E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu, novamente aqui com grandes personalidades, mais uma vez também mostrando aí a nossa paixão pela arte marcial. Então, hoje trazendo um representante clássico da luta livre, uma grande figura do cenário da luta também, como dono de equipe, dono de evento, de MMA, um dos maiores agentes de atletas do mundo, posso dizer assim. Então, é um grande prazer para o nosso canal trazer aí o Marcelo Brigadeiro para esse bate-papo. Também junto comigo hoje é o Carlos Lodo, historiador, ex-atleta de taekwondo, é uma figura aí muito conhecida no cenário do taekwondo, foi representante do Brasil no mundo aí, campeonato mundial, seis vezes campeão brasileiro. Então, ele também ama aí a arte marcial e ele vai ajudar aí com as perguntas de hoje, com essa figuraça aí, que é o Marcelo Brigadeiro. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Sandro. Obrigado, cara, pelo convite. Me sinto honrado de estar participando dessa conversa contigo, com o Lodo aí, que acabei de conhecer, é um prazer muito grande também. E estou à disposição, meu irmão. Pode perguntar o que quiser, vamos trocar essa ideia. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Tivemos um contato já há bastante tempo, então, sinta-se em casa. Fique à vontade para perguntar o que quiser. É isso aí. Legal tu falar isso também, esqueci de falar. O Marcelo é professor e mestre do Juliano Ninja, que foi meu professor, pô. Então, é uma grande honra também dessa parte, né? Poxa, a gente já teve alguns contatos e alguns seminários que eu participei também. Fera, fera, fera. Termo de chave de perna, de joelho. É uma loucura. Me custou, essa brincadeira aí me custou três cirurgias no joelho, essa mania aí de ficar tacando o pé dos outros. É, eu quero saber sobre isso. É impressionante, né? Ele é impressionante, né? É verdade. E eu já vim louco, o negócio é bem louco. E eu vi isso, eu participei desses seminários do Marcelo, numa época que não estava tanto em evidência, que o jiu-jitsu não tinha abrido os olhos para isso. Eu quero tocar nesse assunto, porque eu acho que foi uma negligência do jiu-jitsu com essa questão. E agora a gente está correndo atrás do tempo perdido, né? Mas, Marcelo, para a gente começar, sua introdução na luta, como é que foi? Eu sei que foi muito jovem, né? Depois, lá por 94, você também pegou firme na luta livre. Mas conta para nós aí. Então, Sandro, eu tive duas iniciações, na verdade. Eu tive uma iniciação enquanto praticante, de uma forma lúdica, né? Que foi aos seis anos de idade, no judô. Minha mãe me colocou numa tentativa de me disciplinar, que eu era muito indisciplinado. Era muito... É muita energia, né? Filho único na época. Minha irmã nasceu depois, quando eu tinha sete anos já. E aí, minha mãe me colocou no judô. E dali do judô, acabou que eu fui expulso, porque eu era muito indisciplinado. Dali eu fiz kickboxing, fiz kung fu, né? Até que, aos 12 anos, aí eu ingressei, de fato. Eu considero essa minha reiniciação, aos 12 anos, como um ingresso real no mundo das artes marciais, que eu já entrei de uma forma voluntária. Eu busquei e me entreguei completamente, dediquei a minha vida, então, desde 94, né? Dos 12 anos. E foi curioso, porque o meu pai, ele foi jogador de basquete, jogou pelo Botafogo e tudo. E o sonho dele era que eu jogasse basquete. Então, aos seis anos, eu ingressei no judô, mas também ingressei numa escolinha de basquete de um cara que tinha jogado com meu pai, que tinha sido jogador da seleção brasileira, etc. Baroni, o nome dele. E eu até era muito bom no basquete, né, cara? Quem olha a minha estatura, 1,79m, não acredita, mas eu era bom na época. E acabou que eu comecei, quando eu me mudei da Barra da Tijuca pra Botafogo, eu comecei a treinar no Clube Botafogo, né? Pra fazer parte do time do Botafogo de basquete. E aí, eu sempre fazia o mesmo trajeto da minha casa até o clube, né? Com a minha bola embaixo do braço, todo dia à tarde, pra fazer meu treino de basquete. E aí, um dia, não sei por que cargas d'água, quer dizer, hoje eu sei o porquê, era pra acontecer. Eu decidi pegar um outro caminho que era, inclusive, mais longo. Eu nunca tinha feito isso e resolvi pegar um outro caminho. E, dessa forma, eu tava passando num certo local ali e eu comecei a ouvir muito barulho. Barulho de coisa caindo, quebrando, gente gritando. Olhei pra cima e vi um letreiro escrito Academia. Isso foi na General Polidoro, em Botafogo, na extinta Academia Esporte Físico. E aí, eu cheguei na recepção e falei, moço, o que tá acontecendo lá em cima? Foi treino de luta livre. E luta livre, na minha cabeça, como na cabeça de muita gente até hoje, era o trequete. É, a gente aí, eu olhei luta livre, imaginei, falei, pô, vou subir, vou ver aqueles caras mascarados, tipo heróis do ringue de antigamente, subindo num ringue e pulando um em cima do outro. E eu falei, moço, eu posso subir pra ver? Ela, pode, pode subir. Subi. Quando eu cheguei lá, nem era o mestre cromado que tava dando aula. Esse dia ele não tinha ido. Ele colocou o golar. O golar era uma faixa, acho que ele era faixa azul na época. E aí, meu irmão, eu entrei ali e já vi um monte de maluco de sunga, aquelas sungas dois dedinhos, né, do lado, aquelas sungas de espido, dois dedinhos. Tampando na porrada, era treino de taparia. Todo mundo suado, porque era, você imagina, Rio de Janeiro, o treino acontecia de duas da tarde, de duas às cinco da tarde. Um calor infernal na academia. Todo mundo suado, treino de taparia, dando tapão na cara do outro. Meu irmão, eu fiquei maravilhado com aquilo ali. Fiquei olhando aquele negócio. Aí, tá, desci, fui pro meu basquete ali, já totalmente desfocado, já não queria mais o basquete. Foi coisa de paixão à primeira vista mesmo. E aí, cheguei em casa, chamei minha mãe e falei, mãe, negócio é o seguinte. Antes, na aderecida, eu falei, moça, que horas são os horários aí? Qual os horários do treino? Todo dia, não, segunda, quarta e sexta, de duas às cinco da tarde. Eu falei, beleza. E era justamente o horário do meu treino do basquete. Meu treino do basquete, ele iniciava às três da tarde, era de três às cinco. E aí, eu cheguei em casa, chamei minha mãe e falei, mãe, ó, aconteceu isso, isso e isso, porra, vi lá, me apaixonei, é isso que eu quero pra minha vida. Ela falou, meu filho, você tá maluco, teu pai vai te matar. Ela falou, você tá doido, teu pai vai te matar, é impossível. Esquece isso, falei, mãe, é isso que eu quero. E aí, minha mãe foi muito parceira comigo, o que ela fazia? A gente mentia pro meu pai, junto. Ela foi cúmplice. Eu saía com a minha bola de basquete embaixo do braço, porque meu pai que mantinha a casa, minha mãe não trabalhava, né? Eu saía com a minha bola de basquete embaixo do braço, parava na academia, fazia o meu treino, de luta livre, voltava pra casa, e a minha mãe, ela desviava, desviava a verba do mercado pra eu poder pagar a academia escondida. Até que um belo dia, meu pai resolveu, não sei por que que aconteceu, ele voltou mais cedo do trabalho e resolveu ir lá no Botafogo, que era perto da minha casa, pra ver o filho dele jogar no basquete. E aí... Ai, meu Deus do céu. E aí, não me encontrou, né, meu irmão? Aí, quando eu cheguei em casa, todo suado, meu pai tava lá e falou assim, onde é que você tava? Eu falei, tava no basquete. Ah, tava no basquete, é. Ah, piorou. Eu tava aqui, pô, a bola aqui, pai. Eu tinha uma bola spalding, né, que era aquela marca, que era do Lakers, era roxa e amarela, que eu tinha ganho dele. Aqui, pai, tô com a bola. Pô, rapaz, você é sem vergonha, mentiroso. Me deu um spalding, eu falei, pai... Ele era linha dura? Ele era linha dura? Meu pai, o meu avô, eu tive altos embates com o meu pai, né, porque o meu avô foi desembargador da República e a minha família toda é de jurista, tem um monte de juiz federal, tudo par de pai, né? Juiz federal, é, pô, tem, meu irmão, é tudo dessa área. E meu pai, ele quis me criar da forma que meu avô criou ele lá na década de 50. quadrado, meu irmão, é disciplina militar. E eu sempre fui porra louca, eu nunca gostei dessa porra, eu sempre fui, entendeu? Eu era um moleque que se tu me falasse que não podia, era aquilo que eu queria fazer exatamente que eu não podia. Tanto é, que veja bem, eu nunca passei necessidade na minha vida, né? Eu vim de uma família... Na verdade, quando eu nasci, a minha família era muito rica, meu avô era um dos principais diretores de televisão do Brasil, era milionário, e aí depois perdeu tudo, mas eu nunca passei perrengue assim, quer dizer, passei uns perrenguezinhos, mas nunca passei necessidade. É, morava, eu nasci na Barra da Tijuca, ah, depois fui morar na Zona Sul, eu fui sempre o estereótipo do playboy, né, o playboy. Seu perfil era pro jiu-jitsu, então, não pra luta dele. Ah, exatamente, a ordem natural das coisas seria que eu praticasse jiu-jitsu, só que quando eu percebi, eu era tão do contra, tão do contra que na Barra da Tijuca, ainda com oito, nove anos, eu não me identificava com aquela molecada, com a playboyzada, então eu ia pra casa deles, eu entrava pela cozinha e ficava amigo dos filhos das empregadas, os meus amigos eram os filhos das empregadas do meu condomínio, do Riviera, lá na Barra. Eu me dava muito melhor com eles. E quando eu fui pra Zona Sul, a tendência é que eu praticasse jiu-jitsu, só que como todo mundo fazia jiu-jitsu, eu falei, eu não quero fazer jiu-jitsu, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que jiu-jitsu eu não queria porque todo mundo fazia. É, essas duas perguntas que eu ia fazer, eu falei, pô, 94, pós UFC, 93, tudo caía pra você fazer jiu-jitsu. Aí você passa lá pela academia de luta livre, acaba entrando, contou, maravilhoso, não sabia disso. E outra coisa, cara, ainda mais, acho que todos os teus amigos ali que gostavam de luta, tinham que fazer jiu-jitsu também, né? Todos eram do jiu-jitsu. Eu, o pessoal até brincava, falava que eu era o único branco da academia de luta livre, era só negão, todo mundo da favela. Porque a luta livre, o crescimento histórico inclusive dela, ela vem do pessoal que não tinha realmente condição de comprar kimono, era um pessoal pobre mesmo. E eu era o único ali branquelão, era todo mundo negão, era o único branquelão, o único magrelo, negão, era tudo grandão, e o único que tinha dinheiro, assim, um dinheirinho, né, que tinha uma graninha. O resto era tudo ferrado mesmo. Então eu era o oposto do estereótipo da luta livre. Tanto é que nos primeiros campeonatos que eu lutei, o mestre Hugo, ele falava que eu era o modelo, o modelinho da luta livre, meu irmão. Branquelão, não sei o quê. É. E os meus amigos... Sofreu bullying. Sofreu bullying, é. E os meus amigos, eles treinavam no Carson, treinavam na Brazilian Fight na época. E eu não pôde... E por conta da rivalidade, eu não era permitido ser amigo deles. Então a gente era amigo escondido. Entendeu? Era coisa de doido mesmo. Posso só perguntar, Brigadeiro? Lógico. Brigadeiro, dentro disso aí. Então, você viveu o momento mais tenso ali da relação jiu-jitsu-luta livre ou já estava... Como é que era? Então, ainda era muito tenso, assim. De 94 até os anos 2000, começo dos anos 2000, era ainda muito intenso, né? Ali, nessa época, como eu falei, eu era proibido de ter amigos no jiu-jitsu. Então, eu tinha um amigo meu, um grande amigo meu, foi um dos meus melhores amigos durante a minha adolescência, que era o Fábio. E ele era um dos destaques do Carson. Era um moleque faixa azul, só que ganhava tudo. O irmão dele era faixa marrom, Marcelinho, caixa grossíssima também. E ele era o meu melhor amigo na época, o Fábio. De forma que... E ele morava, rapaz, na mesma rua do Mestre Eugênio, na Marquês de Olinda, em Botafogo. E a gente queria trocar a experiência, a gente queria treinar junto. E ninguém podia nem imaginar que a gente era amigo, muito menos treinar junto. E daí... E aí, o que a gente fazia? No sábado, a gente fazia um treino escondido, escondido, no prédio do Rodrigo Artilheiro. O Rodrigo Artilheiro é um judoca que, inclusive, representou o Brasil no Pan-Americano, na luta olímpica e tudo. Ficou bem famoso. O pessoal chamava ele de filósofo no Globo Esporte, não sei o quê. Mas foi um grande representante da luta olímpica brasileira e do judô. Então, ele morava na frente... Era assim, o Rodrigo Artilheiro morava na frente desse meu amigo, do Fábio, cruzando a rua no prédio em frente, no prédio 64. Era o número 64, o Fabinho morava no 61. E mais para o final da rua, era o mestre Eugênio. Então, o que a gente fazia? O Rodrigo Artilheiro tinha lá os tatames no play dele, armava os tatames. O Fábio... Eu ia para a esquina, ficava escondido atrás da banca de jornalheiro. O Fábio atravessava a rua, ia para lá, para o prédio do Rodrigo Artilheiro. Eu esperava uns 10, 15 minutos, me fazia de maluco, de desentendido, vinha caminhando pela rua e dobrava no prédio do Rodrigo Artilheiro também. E ali a gente treinava, escondido todo sábado. Meu Deus, se alguém descobrisse disso. Eu estava ferrado. Mas a rivalidade era bem intensa. Aconteceu várias vezes. Eu estava no ônibus com camisa da Luta Livre e o pessoal mandava eu tirar a camisa, querer rasgar a minha camisa e aí porrada comer. Porque você era natural. Você era fora da lei em dois lugares, em casa e no meio da luta. Cara, era uma doideira, Sando, porque é o seguinte, a Luta Livre no Rio, ela praticamente se limitava, ficava circunscrita ao bairro de Botafogo. A gente tinha ali no bairro de Botafogo, a gente tinha a Academia do Mestre Eugênio, que era na Urca e depois passou para Botafogo, para a Rua Bambina. A gente tinha a Academia do Mestre Hugo, no começo da São Clemente. Tínhamos a Academia do Mestre Cromado, que era onde eu treinava, na General Polidoro. Aí a gente tinha a Academia do Pequeno, que era no Clube de Espanha. E a Academia do Formiga, que era no comecinho do Maitá. Então ficava todo mundo ali circunscrito. A Luta Livre, a Luta Livre Mundial, digamos assim, se restringia ao bairro de Botafogo. E a gente estava cercado de jiu-jitsu por todos os lados. Então quer dizer, no Flamengo tinha o Dedé, em Copacabana tinha o Carson, no Maitá tinha a Gracie. Então assim, era o Royle, né? Caiu o Hélio e depois o Royle assumiu ali a Gracie e o Maitá. Então para onde a gente ia? A gente estava cercado e a porrada comia. Aí um pouquinho mais ali, tipo Ipanema, já tinha a Aliança, com o Jacaré, o Fábio Gurgel. Então, para onde a gente ia? A gente se ferrava. Então era coisa usual mesmo, você já saía. Tanto é que você vê como é que essas coisas trazem algumas coisas, eu estava falando com, trazem algumas marcas para a gente. Eu estava falando com o Zulu agora lá em Abu Dhabi, esses dias, essas três semanas que a gente foi lá, que eu fui usar cueca, cueca normal, depois dos meus 30 anos de idade. Eu só usava sunga, só sunga. E por que eu fazia isso? Porque o mestre Eugênio botou na nossa cabeça que a gente tinha que sair sempre de sunga e com um protetor de boca no bolso. Porque se alguém chamasse a gente para a porrada na rua, a gente tinha que estar pronto para passar na porrada com qualquer um. Então, por conta disso, eu só usava assim, e numa festa de noite, sunga. Isso até agora, 20 e poucos anos, 28, 30 anos. Vai sair para jantar. Eu não tinha cueca em casa, eu tinha uma porrada de sunga. Algumas eu usava para treino e algumas eu usava para sair, entendeu? E tudo careca, né? É, tudo assim. Tudo assim. E eu lá de cabelinho para o lado. Só uma pergunta, mas era briga mesmo? Era tipo regra do vale tudo? Como é que era essas brigas? Aconteciam muito? Cara, era porradaria, só que acontece. Era coisa de homem. Era coisa de homem. Não tinha esse negócio de juntar 3, 4, 5 para bater em um. Não tinha isso. Ah, chegava lá. Meu irmão, ó. Praia, por exemplo. Praia era um terror. Porque onde você ia na praia ali, a gente conseguia pegar praia um pouquinho ali na praia do Leme. Que era meio que território meio neutro, né? Mas, volta e meia, tu esbarrava com alguém. Aí eu tinha uma namoradinha em Ipanema. Eu ia lá pra Ipanema, a porrada comia. Aí depois eu namorei outra na Barra. Ia pra Barra, a porrada comia. Toda festa que tu ia à noite, a porrada comia. A noite não tinha, era sempre. Só que era parada de homem. Tu chegava lá, o cara, ó, meu irmão, vamos sair na porrada? Vamos sair na porrada. Quem? Eu e você. Abre a roda. Mano a mano, a gente chamava na época. Abria uma porrada, uma roda. A briga, a porrada comia. Não tinha negócio de juntar, não tinha negócio de puxar arma, puxar canivete, nada disso. Às vezes que aconteceu, que aconteceram, de pessoa puxar, tipo, soco inglês, canivete, pau, pedra, os caras ficavam com fama de covarde, de frouxo, de bunda mole. Então, ninguém queria passar por essa vergonha. Não interessa se você apanhava ou você batia. Porque a coisa, ela acontecia ali e acabava ali. Não tinha esse negócio igual hoje. Você se desentende com o cara, o cara vai embora e amanhã ele fica parado num carro na porta da tua casa esperando você passar pra te dar um tiro. Isso era coisa de um homem. Agora, o que fez essa geração de vocês, fez vocês ficarem mesmo casca grossa. Porque, pô, o cara tá sempre pronto pra lutar a qualquer minuto, a qualquer momento. Tá saindo lá do ônibus e tal, ou saindo da escola, ou na praia, de repente o cara é um creio na porrada. Agora, esse negócio aí de lutar o Vale Tudo e MMA, pô, o cara prepara e tal. Eu falei assim, pô, eu assisto todo dia, pô. Era diferente, era uma coisa que você saía, ao mesmo tempo que era muito tenso. Por que acontece? Algumas vezes na minha vida, aconteceu de eu estar com a minha namorada num sábado à noite. Namoradinha, né, cara? E tudo que eu não queria naquele momento era uma briga. Eu queria curtir a minha namoradinha. Teve uma vez que me marcou muito, inclusive, que eu consegui sair na porrada com o cara, eu subindo a escada rolante e ele descendo. Era um cara que ele morava num condomínio, o apelido dele, se não me engano, era Robocop. Ele treinava no Carso. Ele morava num condomínio, sei lá, 200 metros da minha casa, morada do sol. E a gente deve ter saído na porrada, eu e ele, umas 15 vezes. Toda vez que a gente se encontrava, a porrada eu comia. E uma vez, eu tava com a minha namoradinha, indo curtir um cinema no Rio Sul. E eu subindo do segundo pro terceiro piso e ele descendo. Quando eu olhei ele lá em cima, eu falei, puta que pá. Eu lembro direitinho a sensação. Eu todo arrumado com a minha camisa Polo da Elos, que eu tinha acabado de comprar. Calça do Equatório. Minha roupinha de playboy pra sair pra impressionar a menininha, né, no primeiro encontro. Quando eu olhei o Robocop descendo com os amigos, eu pensei, puta que merda, cara. Vou ter que ser uma porrada com esse cara aqui, a menina vai ficar apavorada aqui, cara. Aí eu meio que olhei pra frente e falei, cara, tomara que ele não me veja. Aí ele me olhou lá de cima e falei, porra, agora eu não posso mais tirar o olho, senão eu vou passar por bunda mole, né, meu irmão. Aí ele foi chegando perto, foi chegando perto. Quando ele foi descendo aí, meu irmão, porrada com o meu. Já dei um soco nele, ele já pulou pro meu lado da escada rolante. Aí aquele negócio, né, beijo. Perdi o filme, perdi a gatinha, perdi a porra toda. Mas era uma coisa que ao mesmo tempo que tinha essa parte de estressão, que tinha essa parte que você vivia na adrenalina, era uma coisa meio tribal mesmo. Te dava, cada batendo ou apanhando, dava aquela sensação de que, porra, defendia a minha bandeira. Eu fiz, porra, pela umbridade, entendeu? Era algo diferente, assim. E valia como treino também, né, cara? Isso é treino, porra. Não seja treino psicológico, mas é treino. Cara, era uma doideira. Isso aí era uma doideira, eu vou te falar que... Rolava posições, assim, com os caras, tipo, ah, o cara me pegou, chegava lá no cromado, o cara me pegou assim, porra, aí rolava isso, não. Dá pra ter uma vez, que teve no antigo Balrum, Balrum era uma boate que tinha ali no Maitá, muito perto, inclusive, do Padre Antônio Vieira, que é onde tem aquela filmagem lá da invasão, que o... Do Rickson com o... E o Eugênio. E depois o Eugênio com o Reuler, né? Aí, cara, era bem pertinho, assim. E aí eu tava lá numa noitada lá, domingo à noite rolava Lamberóbica, na época da Lamberóbica, meu irmão. Filhos do Sol, eu fazia coreografia, não sei o que. Daqui a pouco a porrada comeu. E aí eu vi um amigo meu tomando um triângulo, assim. Aí ele fez... Eu lembro, me marcou muito isso, cara. Ele fez direitinho a saída do triângulo, posturou, botou o joelho na barriga, deu umas porradas, o cara foi sair, pegou na chave de pé, o cara bateu, ele soltou. Eu falei, caramba... Aí aquele dia eu fui pra casa, meu irmão, a gente é muito maluco mesmo, bicho. Olha só. A gente tampa na porrada, mas aí o cara bate, o outro solta, era uma porra de doido mesmo, bicho. Porque também tinha isso. Tinha o cara soltar, meu irmão. Que loucura, velho. Mas era meio doido mesmo, cara. Era uma parada... Era uma... Acho que era todo mundo meio em busca de autoafirmação, que é natural da adolescência, né? Misturado com uma rivalidade ali mortal que existia entre luta livre e jiu-jitsu. Então, a ausência de eventos realmente pra luta, então você não tinha como extravasar isso aí, não existia valetudo, né? Valetudo era uma vez ou outra, uma vez a cada três anos, não sei lá. Então, o jeito de extravasar era isso aí. Depois foi proibido por causa de porrada, né? Foi proibido da luta do Eugênio com o Renzo, porque a hora que o Renzo começou a tomar uma ruim, o Sérgio Malandro apagou a luz. Foi o Sérgio Malandro mesmo? Foi o Sérgio Malandro que apagou a luz. É ele que apagou a luz. Vem cá, o teu mestre, o Cromado, é um cara que circulava bem por todos os meios, né? Sim. O mestre, ele foi o... Eu acho que dentro da luta livre, ele foi o cara que rompeu aquela animosidade de uma forma mais proeminente. assim, então, tanto é que o mestre Eugênio volta e me fala, ô, o Cromado, meu irmão, o Cromado é meu melhor aluno, o cara é... Mas é muito paz e amor. O Cromado é muito paz e amor, né? Não tava bom. É, porque o mestre, ele, lógico, ele foi linha de frente na época da rivalidade, blá blá blá. Mas depois de um tempo, eu acho que ele percebeu, antes de todo mundo, que tava na hora daquilo ali acabar. e começou, eu lembro que no começo até ficava puto. Eu via o mestre sendo educado com os caras do jiu-jitsu, eu falava, porra, meu irmão, porra, o que o mestre tá sendo educado com esse maluco aí, meu irmão? Entendeu? Porra, a gente ficava puto. A gente que era mais... de graduação mais baixa ali, que era soldado raso, a gente ficava puto. Porra, o mestre ali, falando com aquele cara ali, meu irmão, na praia, porra, porra, vem falar da fada nele. Nunca aconteceu de um namorar afirmando nada assim, namoro, coisa assim? Ah, acontecia mesmo. Rapaz, eu namorei, você não vai acreditar, eu namorei por quase quatro anos, se eu não tô enganado, quase quatro anos, a Juliana, que era enteada do Jacaré, fundador da Aliança. Entendeu? Então, eu... Porra, cada vez que tinha confraternização da Aliança, era um terror pra mim, que às vezes eu ia na churrascaria, sei lá, de fazer um porcão, em outra churrascaria, eu ia junto com ela, sentava na mesa com 30 malucos do jiu-jitsu. E ele ficava me olhando ali, tipo, uma presa no meio dos coiotes, e eu ficava olhando pra ele de doido pra também pegar um espeto de churrasco e enfiar no bucho de alguém ali, entendeu? Então, eu ficava... Aquela sensação legal ali. Mas eu namorei quatro anos com essa menina. E, inclusive, tive o convite pra ir morar nos Estados Unidos e tudo. Mas... Também foi algo que... Que foi, assim, marcante pra mim, porque quando eu comecei a namorar com ela, a coisa tava já melhorando, amenizando, mas ainda havia uma rivalidade, entendeu? É, assim, eu estive com o Cromado pouco, mas eu levei o Euclides Pereira pra fazer uma matéria e o Cromado, gentilmente, cedeu a academia dele lá pra gente fazer. Então, o contato foi mínimo, mas... E uma vez também com o Maluco do Marcão, eu apareci lá e tal. Mas, assim, o pouco que eu entendi dele, pelo pouco contato que tive, é que ele é um cara muito tranquilo, né? Parece que tá em zen o tempo todo, prestando atenção em tudo, fala... É isso mesmo? O mestre, ele é... Ele é dos extremos. Ele é dos extremos. Ele, normalmente, ele é um cara muito calmo, sorridente, bem-humorado, tanto é que todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele. Eu lembro de pessoas do Jiu-Jitsu que me odiavam e adoravam o mestre. Pô, o cromado é nota 10. O brigadeiro é meio pau no pô. O aluno dele é meio marrentão, escroto, mas cromado não. O cromado é o cara. Só que, como a gente, rapaz, quando é pra dar esporro, eu conheci poucas pessoas no mundo que conseguem te arregaçar tanto, igual o mestre. O que foi muito bom. Eu tenho um esporro que eu guardei na minha cabeça eu costumo dizer que tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou eu devo ao mestre. Tudo, tudo, tudo. Tudo o que você pode imaginar. Meus filhos, porque hoje eu conquistei a minha esposa e dou a educação dos meus filhos e a educação que eu aprendi com o meu mestre. O que eu construí materialmente, tudo graças a ele. Ele é muito profissional, né? A academia do cara é um show. É uma coisa de... Cara, ele... Eu falo pros meus alunos, cara. Eu sou um cara que você até tava falando antes de a gente começar aqui em relação à minha postura enérgica, em relação à política e tudo. Eu sou um cara que eu não baixo a cabeça pra ninguém. Mas hoje se o mestre me ligar agora e falar assim não quero que você dê mais aula. Eu amanhã eu entrego a chave da academia e paro de dar aula. Tamanho respeito que eu tenho por ele. Que legal, né? E eu tenho uma... Eu tenho um esporro que eu tomei dele dentre os milhares que me colocou muito... Foi um chacoalhão pra vida mesmo. Uma época eu tava... Eu tava me destacando muito nos campeonatos, nas lutas, nos eventos. E foi uma época que eu ganhei muitos caras de nome assim do jiu-jitsu. E, meu irmão, na cabeça eu tava... Comecei a ficar naquela marra, né? Onde você ia... Aí ia na noitada e não pagava nada. Entra aqui, vou te pagar um drink. Aquela bobageada. Ganho, vale tudo. Ganho, vale tudo ou submissão? Submission. Submission. E aí... Porra, e aí o pessoal, né? Meu irmão, vem cá. Pô, tu é o cara que não sei o que, pô. Aí saía na Tatane, saía no portal do Vale Tudo, saía no sei o que. E você começa a inflar, né? Aí o mestre percebeu isso, que me conhecia muito bem. Um dia eu cheguei na academia. Ele olhou pra mim e falou assim, vem cá. Como é que ele falou? Você tá infladinho assim, por quê? Eu falei, não, mestre. O que é isso? Porra. Ele falou assim, porra, aí deu um porra aí. Meu irmão, sonoro, tremeu as bases da academia. Você daqui? Do lado dele. Irmão, tu já comprou alguma... Tu já comprou uma casa pra tua mãe? Eu falei, não. Tu já comprou uma casa pra você? Não. Tu já comprou um carro, pelo menos, pra você? Não. Então, tu não é porra nenhuma. Tu não deixa... Tu não passa de ser um merda. Não interessa quantas lutas... Não interessa quantas lutas você ganha. Se você não conquistou nada pra tua vida ainda, você é um merda. Segue sendo um merda. Só que agora é um merda cheio de marra. Meteu assim mesmo. Caramba. Eu li, fiquei até sem graça. Agora fiquei... Caraca, meu irmão. Sabia onde é que eu botava a cara assim. Te colocou no rumo, né, cara? Te colocou no rumo de sucesso. Me botou no... Eu tava deslumbrando. Ele me botou de novo no chão. Ele me trouxe lá da estratosfera pra terra em papo de 10 segundos de esforro. Tem também que eu notava aqui em Brasília, que eu vi o pessoal, eu convivi com eles. É que quando eles se reuniam, cara, era incrível. Era surreal. Porque aí eles começam a conversar a linguagem, assim. Pô, é papo reto. Bicho homem. Tem isso também. Aquela linguagem, sabe? Tem. Até hoje vocês conversam assim, não? Sim, sim. Eu achei um aluno que era advogado, o cara todo educado. Vai ter reunião da luta livre. Eu ia pra ver. O cara se transformava. É assim? É, é assim. Tá certo que o Marcão, o Marcão, ele... É um do mais maluco, né? O Marcão sempre foi um do mais doido, né? Cara, nem fala. O Marcão, uma vez, rapaz, ele me botou numa furada, olha essa. Tava no... Era assim, o mestre já sabia que a liderança dele era tão grande em relação a mim que ele não me perguntava, nunca me perguntou nada, ele me comunicava as coisas, né? A primeira viagem internacional que eu fiz, ele chegou pra mim e falou assim, você tem casaco de frio? Tava acostumado pra Petrópolis, né, meu irmão? Eu falei, tenho. Tenho um moletom. Moletom acho que não vai dar, não. Compra outro que amanhã... Amanhã você tá indo pra Suíça. Eu falei, ué? Caramba. Eu tô indo pra Suíça o quê? É, tu vai morar lá um tempo. É assim mesmo. Caramba. Aí, caralho, tá bom. Cheguei em casa e falei, mãe, tenho que comprar um casaco. Ela, por quê? Eu falei, tô indo morar na Suíça. Minha mãe tá maluco, rapaz. Quer ir? Então era assim. É um exército, né? Tem aquela coisa de hierarquia, general. E qual foi o propósito nessa época? Qual que foi o propósito? Depois eu descobri que o propósito foi o seguinte. O mestre recebeu uma proposta pra ir morar na Suíça um tempo. Não queria ir porque tava muito frio. Mandou o Bush aqui pra ir lá dar aula, entendeu? Aí eu fiquei lá um tempo dando aula numa... Meu irmão, no meio de uma nevástica monstruosa. Eu viajei uma semana depois do atentado de 11 de setembro. Ah, tá. Então foi em 2001 isso. Isso. Tava o... Meu irmão, coisa de maluco mesmo. Mas aí a do Marcão foi o seguinte. Eu cheguei na academia e o mestre falou assim, aí, tá pesando quanto? Eu falei, mestre, 80 quilos. Então, ó, era de manhã. Não vai treinar agora não. Vai treinar agora não. Vai pra casa, faz tua mochila. De tarde, tamo viajando, eu, você e Cirilo. Eu falei, tá bom. Nem perguntei pra onde é que era. Tá bom. Fui pra casa, peguei a mochila. Aí ele falou, ah, ele leva short de treino. Eu falei, tá bom, short de treino. Peguei meu short, botei. Você foi qualquer coisa isso aí. Qualquer coisa. Não sabia o que era, mas eu não ousava perguntar, até porque eu tinha meio que medo de ouvir a resposta. Eu sempre pensei assim, sabe quando tá no alvo da montanha russa que fala assim, meu irmão, agora já tô aqui, que se foda. Eu sabia que dizer não não era a possibilidade. Então eu procurava não pegar muita informação. Eu meio que ia, entendeu? Vai. Aí eu, aí cheguei na academia, aí ele, a antiga namorada dele passou lá, pegou a gente de carro, levou a gente na rodoviária Novo Rio. E eu olhando, falei, pô, então a gente vai pra longe. Aí eu perguntei pro Cirilo, eu falei, Cirilo hoje mora, já mora onde? Mais de, quase 15 anos em São Francisco. Cirilo, onde é que a gente tá indo? Pra Brasília. Caramba. Aí tá, entramos no ônibus, rapaz, 16 horas de ônibus. 16 horas, eu, uma fome monstruosa. Teve muita essa viagem, cara, sei o que que é, horrível, é terrível. Cara, terrível. Aí cheguei, em Brasília, o Marcão, com aquele exército dele, brigadeiro, tá com fome? Eu falei, pô, tô morrendo de fome, 16 horas sem comer, vambora, vou levar vocês numa boa. Aí, levou no, meu irmão, num baixa, num restaurante. Eu não esqueço, eu fiz dois pratos, um de 700 gramas de comida e um de 500 e pouco. O Fio Cromado falou, porra, mais de um quilo de comida. Acabei de comer, Lodo, sem sacanagem, eu acabei de comer, o Marcão falou, e aí, todo mundo satisfeito? Falei, pô, satisfeito que ela lombeira, barriga desse tamanho, ele. Então, vamos lá pro ginásio, porrada, vai comer. Falei, o que? Caramba. Aí, eu olhei pro Cirilo, falei, qual é, mestre? É, pô, tu vai lutar, não tá sabendo não? Eu falei, não. Aí ele, eu não perguntei teu peso lá no Rio, porra. O mestre perguntou meu peso, mas eu falei, se eu tô perguntando teu peso, é por quê? Porque eu quero saber se tu tá bonitinho, se tu não tá? Se tu perguntando teu peso, é porque tu vai lutar. Eu falei, caralho, aí eu fui no banheiro, tentei botar o dedo na garganta, ver se eu vomitava, não conseguia, falei, puta, cheguei lá, era o campeonato de luta livre contra jiu-jitsu. Meu Deus do céu. Era lá na academia do Sandro Bala, você lembra do Sandro Bala? Sandro Bala, sei, os caras são casca grossa. Eles eram da luta livre, foram pro jiu-jitsu. Da turma do Bani. É, do Bani, eles foram pro Bani. Quando ele era sócio ainda, se eu não me engano, ele era sócio do Juquinha, pode ser? Juquinha? Isso. É, né? É, pode ser, pode ser, pode ser. Rapaz, cheguei lá. Na época eu não morava aqui. Aí eu cheguei lá e os tatame assim, pá, meu irmão, a barriga é enorme. Fiz lá três, três, quatro lutas até oitenta e cinco quilos. Eu tava com oitenta, oitenta, né? Até oitenta e cinco quilos. Fiz três ou quatro lutas. Primeira luta, eu lembro que eu tava, eu chamei o cara pra guarda, falei, meu irmão, vou dar uma enrolada aqui pra não vomitar. Depois eu tento raspar, fazer alguma coisa. Aí eu, eu lembro que não aconteceu nada, mas eu meti a mão assim mesmo, minha cara melada de sangue. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Aí o juiz parou pra me dar, passar um pano na minha cara. Falei, o que aconteceu? Ele falou, não, meu irmão, é normal, você não tá acostumado. Aqui em Brasília é assim mesmo. O ar é muito seco e sangra mesmo. Ah, é, isso mesmo. É, você deve ter ido do tipo setembro, setembro, cura. Foi uma época que as escolas tinham proibido a aula. É, todo ano tem isso. É, as escolas tinham, foi a primeira vez que fui pra Brasília. Aí eu fiz minha luta, acabei, meu irmão. Falei, graças a Deus, consegui fazer a luta toda, maravilha. Sentei, atenção, área de luta número um, categoria absoluta, Marcelo Brigadeira. Eu olhei pro... Absoluto também? Falei, mestre, ele, porra! Ele perguntou o peso pra lutar no Absoluto. Viajamos 16 horas, tu vai querer lutar só a tua categoria? Falei, puta! Rapaz, primeira luta no Absoluto foi contra o, se eu não me engano, Marcelo Barata, que hoje é um dos líderes da luta livre em Manaus, se eu não me engano. Eu ouvi falar disso, cara. Segunda luta foi contra um cara, aí tá, aí me chamaram assim, aí eu, pô, meu irmão, o tal do Marcelo Barata, ele tinha 160 e poucos quilos. E eu com 80, e a barriga cheia de estrogonofe. E altitude também, Brigadeiro, porque aqui é 1.200 metros, então teria que ter um treinamento de altitude pra lutar aqui, não é assim? Irmão, aí eu sei que eu consegui fazer uma magia lá e ganhei do Barata. Não sei se foi uma chave de pé, que porra que foi, ganhei. Caramba. Aí me chamaram de novo e falaram assim, Marcelo Brigadeiro, seu adversário, Pedrinho. Eu falei, porra, graças a Deus, meu irmão, peguei um 160, vem o tal do Pedrinho. Meu irmão, sabe quem que era o Pedrinho? O Pedrinho era um miserável faixa marrom de jiu-jitsu, de luta livre, faixa marrom de jiu-jitsu, de luta livre. Aluno do Marcão, que era fisiculturista, tinha 115 quilos. Caramba. Enorme, um negão. Ele, inclusive, ele fez a, se vocês quiserem ver quem que é ele, ele fez a participação naquele, acho que do Raimundos, tem aquela música, por favor, seu locutor. Da Pete, que ela entra e dá um soco na cara do locutor, que é um negão enorme, aquele é o Pedrinho. Caramba. Eu vi aquele negão, que parecia um gorila entrando no tatame, eu falei, eu lembro que eu olhei e falei assim, não, não, eu tô casado com o Pedrinho. Aí o Marcão falou assim, aí, meu compadre, se fodeu, esse aí que é o Pedrinho mesmo. Caramba, tá louco, tá louco. É, fica de louco. Filar minha loucura lá também. Isso é típico, né, você conhece o Renato Ferreira, né? Conheu, o Renato é meu amigaço, cara. Então, o Renato falou, pô, caroço, o Marcão, a coisa importante que ele me passou foi o amor pela luta livre, mas ele me botou em roubadas, ele disse que ele de branca, levava ele pra lutar com o cara de jiu-jitsu, que era campeão mundial, ele falou, é natural, não precisava. O Marcelo Molina me falou isso também, que ele treinava no Hugo, e o Hugo, Molina, 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 escreve. Pô, ele falou, eu voltei a treinar, eu comecei a treinar uma semana depois. Tinha isso mesmo, tem que entrar, porque é a luta livre, é a luta livre, e não tem negócio de estar preparado. Era isso aí, você dizer não, você dizer não, jamais, você não podia dizer não, você não podia, é ali, é aquele negócio, às vezes é o bezerro indo pro abate, mas indo. A gente sabia que algumas vezes eu ia falar... Mas você acha que isso aí também, isso aí tem um lado ruim pra luta livre, porque muitas vezes, estrategicamente, a luta livre às vezes a gente tinha roubado, porque tem que ir pra luta livre, você não acha que isso aí... Totalmente, isso aí, e o resultado disso é que hoje, a gente tá conversando aqui, e eu devo ser um, sei lá, deve ter menos praticante de luta livre hoje no mundo do que rinoceronte branco, entendeu? A porra tá em extinção. É verdade, porque, quando você pensa num planejamento médio-longo prazo, esse tipo de... É, um macrociclo, macrociclo, microciclo, fase de competição, preparação, nada disso, rapa dentro lá. Eu acho que esse tema aí que você puxou é interessantíssimo, porque, assim, na minha visão, o jiu-jitsu e a luta livre, é a mesma luta, só que um com o kimono... Vai, vai, confusão. Eu não tenho problema com isso, é minha opinião. Tô brincando, tô brincando. Mas o que acontece? Era, se você pensar bem, era pra luta livre tá com muitos representantes no mundo, inclusive por causa do MMA, que é muito mais natural vocês que já estão sem o kimono se adaptar àquilo ali, né? Já fazendo chaves de tornozelo, de pé, de perna, muito mais do que no jiu-jitsu, que achava que era coisa de suburbano. E aí, essa coisa toda morreu, né? morreu, né? São vários fatores. Um, logicamente, que o jiu-jitsu, por ter sempre tido muito mais relevância dentro de uma classe mais favorecida, as oportunidades eram muito maiores, logicamente. e a outra é o pensamento realmente que a luta livre tinha, a gente ficou preso durante muito tempo em ser o brabo, a gente queria ser brabo, queria ser respeitado ali no nosso bar. Enquanto o jiu-jitsu estava mandando gente para os Estados Unidos para fazer a colonização do grappling mundial, a gente estava preocupado em sair na porrada com o cara se ele olhasse para a gente feio no meio do shopping. Então, era um pensamento muito amador mesmo, que ao mesmo tempo que fez um monte de casca grossa, limitou completamente o crescimento da modalidade. Esse negócio que o Ludo falou de macrociclo, microciclo, rapaz, isso aí eu fui conhecer, eu acho que quando eu aposentei, eu fui conhecer isso aí, eu nunca ouvi falar, eu chegar, eu aposentei por uma fratura na coluna, né? E aí, quando eu lembro, eu olhando para trás, eu lembro que eu tinha, meu irmão, crises de dor na coluna, assim, da lombar, tem uma vez que minha lombar travou de um lado só que minha bacia, ela ficou com um desnível, que eu não conseguia botar um dos pés no chão, ficava uma distância assim, sabe? E sabe como é que o Cromado falava? Irmão, isso aí é lombar fraca, vai ali, pega o mute, o mute era um cara que treinava comigo, 120 quilos, pega o mute ali, já tá sobrecarregado, já tá sobrecarregado. É, faz aí, ó, 50 baiana arrancando do chão, 50 baiana, aí estalava o joelho, pá, o joelho estalava no treino, porra, mexe meu joelho e sai do lugar. Irmão, isso aí é joelho fraco, quatro da tarde eu vou passar na tua casa, a gente vai correr uma hora na areia fofa, tu puxando um pneu, era porra, era assim, a nossa fisioterapia era tu arrumar uma outra lesão que doesse mais do que a primeira e tu esquecia a primeira, entendeu? Aí depois tu arrumava a outra pior, esquecia a outra e assim ia. o pessoal do jiu-jitsu fazendo ginástica natural, né? Com respiração, yoga e vocês. Essa tu vai gostar. Onde eu, acho que foi uma Supercopa Ciclone, sei lá, começo do ano 2000, foi os campeonatos que começaram a juntar a luta livre do jiu-jitsu, né? Então a gente chegou lá, eu vi, meu irmão, aqueles playboy todo do jiu-jitsu, com a bolsa da bad boy, os caras com trapézio desse tamanho, meu irmão, bombadão. E aí eu vi que os caras pegavam a... Tu vai achar que é mentira, mas aí vai conversa com o pessoal da antiga da luta livre, vamos confirmar. Os caras pegavam a chequeira, botavam a porra de um pó dentro, jogavam uma água e sacudiam aquilo ali, ficava um líquido roxo, rosas. Depois de muito tempo eu fui descobrir que era glutamina, era creatina, aquele betagen, essas porras, né? Mas a gente bateu o olho ali, meu irmão, eu vi aquilo ali, eu falei, hum, já sei de onde é que vem a força desses malandros. Competição seguinte, não tive dúvida, né? No caminho pra competição pra pegar um ônibus, pra ele do governador, o que eu fiz? Passei no mercado, comprei um monte de suco tangue, falei, rapaziada, o segredo dos caras aqui, ó, suco tangue. Aí, neguinho, tem certeza? Tô falando, pô? Sério? Sério, pô? Aí, neguinho, tem certeza? Fala, você não viu lá, seu burro, os caras botando o pozinho colorido lá, mexendo com água e jogando pra dentro? Suco tangue, comprei, vamos lá. E eu lembro, pô, efeito placebo, placebo, a gente lutou, meu irmão, aquele dia a gente ganhou tudo, voamos, só suco tangue. O que que não faz a mente, né, cara? Muito bom, muito bom. Pô, eu achei que eu tinha descoberto, aí um dia, um rapaz que namorava a minha prima, que era aluno do Parrompinha, inclusive, ele falou assim, pô, que é muito burro, cara, isso aqui é betagenia, não sei o que, aí me mostrou o pozinho, falei, pô, não é suco tangue não, suco tangue é o caceta, moleque, que é muito burro, né? Agora vou. Não, mas ganhou com suco tangue, né, tem mais mérito, deixa eu pegar um gancho só, o que o Sandro falou, acho que é super importante, e é difícil, eu acho que, até tô escrevendo um livro sobre história da luta no Brasil, você vai me ajudar agora, por favor. Sem, assim, preconceito, se tem diferença entre luta livre e jiu-jitsu, ou não tem, e qual é? Além da parte cultural, eu acho, minha opinião, só vou falar em adiantamento, não sei o que você acha, eu acho que, como ele falou, são os mesmos golpes e a mesma regra, mas tem uma cultura de luta, não tô falando de cultura social, não, mas uma cultura de luta diferente, tipo, eu vejo o Renato falando, que é uma mentalidade, o Renato reclama, só podia lutar por cima, só podia lutar por cima, e tal, mas que em alguns lugares, tipo o Carson Grace, a gente vê também, que bunda no chão e tal, que é diferença de cultura dentro do jiu-jitsu, mas você concordaria que tem esse tipo de coisa? Ou tinha? Você acha que ainda tem? Como é que é? Eu vejo que a coisa, ela tá caminhando pra um ponto de convergência, onde em breve vai ser impossível você distinguir a origem do atleta. Hoje ainda, eu consigo, se chegar um cara aqui na academia pra treinar comigo, pra fazer um rola comigo, e eu não conhecer nada sobre ele, eu consigo dizer se ele vem do jiu-jitsu ou se vem da luta livre, eu consigo fazer essa leitura, e até hoje eu nunca errei. Aí os caras chegavam aqui, aí depois do treino, eu falava assim, pô, tá da luta livre, né? Sou. Tá do jiu-jitsu, né? Sou. Então, tem alguns traços que são marcados, por exemplo, de uma forma geral. De forma geral, a gente percebe que o jiu-jitsu é muito mais preocupado com o posicionamento do que com o ataque em si. Então, você vê que o jogo do jiu-jitsu é um jogo mais cadenciado, que visa muito mais, visa muito mais o ganho da posição, e você... E as transições, né? Transitada aqui pra cá. A luta livre, ela é uma... uma coisa mais dinâmica e mais arriscada, que você vê os caras correndo risco o tempo todo pra atacar a finalização sem se preocupar muito com manter uma posição de dominância. Isso, inclusive, é uma coisa que eu tive que corrigir em mim quando eu passei a ser treinador, porque eu passei a treinar o pessoal para MMA, o foco da equipe é MMA. Tá ouvindo? Deve ter estado na travada, mas segue lá. Deu. Então, pode seguir. Esse tipo de mentalidade eu tive que corrigir em mim quando eu passei a ser treinador e líder de equipe, porque o foco da minha equipe hoje é o MMA. E no MMA, existem situações como você... São três rounds e cinco, a dinâmica toda muda de pontuação, de tudo. Então, eu tive que fazer uma releitura do meu jogo todo do que eu ensino para os meus alunos para preconizar em determinadas situações você cancelar um pouco daquela mentalidade ali de atacar, 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 para você dominar a posição, para você garantir uma posição de superioridade por um tempo, uma estabilização, etc, etc. E tem outras coisas que você percebe muito bem. Por exemplo, o jiu-jitsu é claro, você vê na tentativa de passagem de guarda, você vê que o pessoal busca ficar de pé, trabalhar a perna de um lado para o outro, torear. A luta livre, você não vai ver ninguém da luta livre tentando passar a guarda com os dois pés no chão, porque na luta livre você pode atacar chave de calcanhar e chave de joelho desde a faixa branca juvenil, infantil. Infantil é liberado. Então, se você bota os dois pés no chão, rapidamente o cara vai laçar ali uma chave de calcanhar e vai te complicar. Então, tem algumas movimentações, a forma de fazer algumas pegadas, a forma de fazer o controle de costas, a forma de estabilizar, que eu, por estar nisso há muito tempo, eu consigo identificar bem e ver o jogo de cada um. Eu consigo identificar, pô, isso aqui é clássico da luta livre, esse cara tem, isso aí é uma situação marcante da luta livre, esse tipo de passagem, então, consigo ver, só que o que eu estou percebendo agora, conforme ao desenvolvimento e o cross-training, eu percebo, já vejo uma galera que está vendo, principalmente os wrestlers americanos que estão aprendendo o jiu-jitsu mais com aquela corpagem ali mais moderna, tipo o 10th Planet Jiu-Jitsu, eles estão gerando um jogo muito similar ao da luta livre, então, daqui a um tempo, já vai ser muito difícil você, porque o 10th Planet Jiu-Jitsu é um jiu-jitsu renegado, é assim, é um jiu-jitsu que o pessoal old school não acha legal, tipo assim, e aquilo é sensacional, que eles fazem uma quebra de postura ali com aquelas guardas malucas, eu acho do caralho, eu sou apaixonado por luta de chão, então, tudo isso, eu acho o 10th Planet Jiu-Jitsu animal, eu acho o jiu-jitsu muito maneiro, eu acho o sambo sensacional, o catch wrestling, eu sou encantado, então, catch wrestling é a raiz da luta livre, o verdadeiro catch, não o telecat. É, exatamente, foi justamente da migração dos catch wrestlers fugindo da primeira guerra mundial para o Brasil, que você teve ali a criação da luta livre esportiva, então, assim, eu consigo, eu ainda consigo identificar quem que vem de cada arte, mas eu vejo que conforme o tempo for passando, vai ser cada vez mais difícil. É, desculpa, você é autoridade. A luta livre, ela está muito mais para essa modernidade do que o jiu-jitsu está, porque no jiu-jitsu, cara, se você pegar os caras do jiu-jitsu, eles não sabem derrubar ninguém mais, então, quando o cara quer ir para o MML, ele tem que aprender tudo de novo, ou aprender algo que nunca aprendeu, e outra, eles não sabem nada sobre chaves de calcanhar, tornozelo, porque não é proibido, né? E o jiu-jitsu parece que não é mais arte marcial, é só o esporte, e o esporte que ceifou várias coisas. Então, você citou o negócio do Ed Bravo, o 10 Planet, para que, para mim, é um caminho maravilhoso que se abriu, porque os caras realmente estão abertos e criando novos movimentos, específicos, para o sem kimono e tal. Então, é engraçado, essa convergência que você falou é o que eu quero ver, porque o jiu-jitsu tem muito o que dar e essas outras áreas. Tomara que a gente acabe aí num negócio novo que complemente... Né, cara? Eu vejo, eu vejo, cada vez mais distanciamento, é incrível. Enquanto eu vejo um movimento a caminho de uma conversão de jogos, quando a gente fala do grappling, ao mesmo tempo eu vejo cada vez mais distanciamento do jiu-jitsu com o kimono do submission. Por quê? Porque eu vejo o jiu-jitsu ele vem já há muitos anos, né, através das suas regras e gerando um protecionismo justamente em torno dos atletas de jiu-jitsu, como o judô fez para evitar os wrestlers, então, proibiu botar o joelho no chão, etc, etc. O jiu-jitsu ele ceifou, como você falou, diversas técnicas e ele está se tornando um esporte cada vez mais independente do que o grappling em si, né? Ao mesmo tempo, eu me sinto até, eu não me sinto muito confortável para criticar qualquer coisa que seja do jiu-jitsu porque eu não sou oriundo dessa arte, mas eu, na minha opinião de fã de luta agarrada, eu acho que o jiu-jitsu começou um declínio técnico no momento que implantou a vantagem, porque hoje a gente vê atletas cada vez mais fortes e menos técnicos privando, tendo como objetivo conquistar uma vantagem e acabou. Tem cara que é campeão do mundo só em base de vantagem. Então, eu sinto falta daquela época de ver um Leonardo Vieira lutando, de ver um Tererê lutando, onde se acabasse empatado, o juiz ia para a bandeirada quem atacou mais. Então, aquilo ali era um jiu-jitsu muito mais dinâmico e ao meu ver, enquanto quando eu falo de jiu-jitsu, eu me coloco somente como um fã, porque eu não sou esse que é praticante, mas eu gostava de ver aquele jiu-jitsu para frente do Leonardo Vieira, do Jacaré, embora a gente e embora a gente tenha alguns hoje que se propõe a fazer esse tipo de luta, muitas vezes eles acabam perdendo para aqueles caras que fazem uma vantagem e amarra a luta até o final. E eu não sei, não me agrada tanto esse tipo de regra, sabe? Eu acho que a vantagem, a criação da vantagem acabou tirando um pouco do brilho do jiu-jitsu, estão tentando reverter isso com essas punições de falta de combatividade, ok, mas eu vejo que durante muito tempo o jiu-jitsu acabou se privando de algumas coisas. Estou com você 100%, e eu tenho uma turma que debate sobre isso, está todo mundo puto com esse negócio aí. Ontem foi só isso, ontem foi só isso no grupo. Brigadeiro, a curiosidade enorme, a gente falou de catch wrestling, você falou, eu tenho acompanhado quando eles começaram, porque também eles perderam muito por causa do teatral e tal, sempre tinha alguém que sabia lutar nas trupes, mas isso foi diminuindo, essa necessidade foi diminuindo quando a coisa foi se teatralizando. Eu não sei o que dá na cabeça de alguém de torcer para um troço que todo mundo sabe que é teatral, eu não sei, é uma coisa para psicólogo explicar, mas assim, é um fenômeno, existe. Americano. Mas o catch quase acabou, eu estava falando com o Sandro que o impacto do jiu-jitsu, se não fosse o pessoal do jiu-jitsu nesse ponto, não teria tido, a luta livre só tinha um leitão treinando com o João Ricardo. Então, a minha pergunta é a seguinte, quando o jiu-jitsu chegou desafiando, essa mentalidade de jiu-jitsu desafiar, ela levou também a luta livre a se reorganizar para, de uma certa forma, voltar à vida, porque ela estava também pelo mesmo caminho. Depois, quando o jiu-jitsu foi fazer isso pelo mundo, o pessoal do catch amou, porque o catch que estava acabando, de repente, opa, vamos pegar esses caras aí. Então, a minha pergunta, você que viajou pela Inglaterra, poxa, você foi lá, a Inglaterra, você sabe, o catch as catch can vem de Lancashire, você teve a curiosidade ou a oportunidade de interagir com alguém do catch original ou ainda tem essa curiosidade, de repente? Eu não só tive a oportunidade, como eu tive alguns alunos, eu tive alguns alunos lá na Calvon, quando eu estava liderando a parte de chão da Calvon, que eram oriundos do catch wrestling e hoje, inclusive, o Rob Broughton, que é um peso pesado, que hoje ele é, ele é um dos principais representantes do catch wrestling no mundo, né, na Inglaterra, logicamente, eu dei aula para ele na, como é que era aquela academia? Na Golden Glory, eu dei aula na Golden Glory de St. Allens, que é uma cidade que fica mais ou menos a uns 30 minutos de Liverpool, né, e lá eu, eu, eu dava aula para ele e eu, eu bebia um pouco da fonte do catch wrestling também, que eu acho que é algo muito, é uma modalidade muito interessante também, mas, você reconheceu o parentesco com a luta livre ou nada? Total, 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 eu acho que a luta livre ela desenvolveu mais, inclusive, porque precisou, porque teve uma força, o catch wrestling, ele nunca, na história dele, ele não chegou a ter uma força rival que obrigasse ele a evoluir, ele ficou meio ali, eu diria que seria, de repente, como o karate, sei lá, antes do MMA, o karate, ele faz o seu, a sua força, forma ali de ensino, mas ele nunca teve uma rivalidade, sei lá, karate e kung fu que obrigou o karate a buscar coisas diferentes, né? A luta livre, ela, por conta dessa rivalidade com o jiu-jitsu, ela teve que evoluir, né? Então, o catch wrestling ficou muito naquela, de torções, de cervical, de torções de ombro, e etc., e não evoluiu para, por exemplo, muita chave de pé, mas não evoluiu para questões de estrangulamento, né? É proibido o estrangulamento no catch wrestling, então, eu vi uma... Tem encostamento de espada também, né? Tem vitória por encostamento, é diferente. Então, eu vi o catch wrestling como se fosse uma... uma luta livre um pouco mais primitiva. Eu acho que eu tenho... Seria a mesma impressão do que você pegar um wrestler de excelência e colocá-la para fazer uma luta marajoara. Você entendeu? Eu acho que seria mais ou menos a... Ele consegue identificar o valor daquilo, consegue relacionar com o que você faz hoje, mas você percebe que o que você faz hoje acaba sendo mais completo. Então... Uma pergunta sobre o grappling como um geral. Você... Nós tivemos um grande salto evolutivo acho que nos últimos dez anos. Ficou claro para mim que muita coisa é adicionada nas movimentações, muita coisa mesmo. Acho que talvez uma das décadas mais importantes. Você vê muita evolução daqui para frente ainda ou nós chegamos... a um estágio muito evoluído. Não, eu acho que a gente está numa... numa esfera completamente abrangente em termos de grappling. O que eu vejo daqui para frente agora são movimentos cíclicos. Então, em determinados momentos você vai ver alguém despontando e pegando todo mundo em chave de pé e você vai ver todo mundo trabalhando muito em chave de pé. Depois aparece um cara que pega todo mundo de triângulo de mão, vai todo mundo querer fazer triângulo de mão. Eu vejo agora o grappling daqui para frente seguindo mais ou menos o caminho do MMA. O MMA é extremamente abrangente porque engloba várias artes marciais e modalidades de luta diferentes. Mas você vê ciclos. Então surge ali o Anderson Silva, todo mundo quer ser striker. Aí surge ali o Jorge Sampierre, todo mundo quer fazer wrestling. Surge ali o Demian Maia, então todo mundo agora quer treinar chão. Aí volta o Lioto Machida, vem o Conor McGregor. Então eu vejo daqui para frente os expoentes da modalidade ditando momentaneamente o ritmo da modalidade. Mas eu concordo com você que a gente hoje logicamente pelo porque os pais da criança são inevitavelmente jiu-jitsu acima de tudo. Ele é o pai do que está aí hoje com pitadas de luta livre porque ali nos anos 2000 a gente viu as grandes equipes de jiu-jitsu contratando quase todos os representantes da luta livre adicionados ao wrestling. E aí as formas mais divergentes de wrestling o funk wrestling a greco-romana o freestyle um pouquinho de sambo quando a gente chega lá mais para a parte do leste europeu. Então eu acho que a gente está chegando numa maturação que é a mistura disso tudo. Você entendeu? Agora eu acho que desculpa não é isso aí. Agora partindo para o MMA que você falou de MMA me parece que a luta o grappling é lógico o necessário para você poder pisar lá dentro porém você não está vendo mais o pessoal conseguir ir para o chão ou até querer ir para o chão então vamos dizer assim hoje você precisa saber para pisar lá para poder falar consigo entrar lá mas é um negócio que só o acaso te leva ao chão porque os caras não vão mais para o chão é uma maluquice você está vendo dois caras do grappling lutando e caindo na porrada só no boxe o que está acontecendo e o que vai acontecer isso aí é o modelo do business o business pede striker eles querem striker então as pessoas estão cada vez quem ganha dinheiro é quem nocauteia então as pessoas estão dedicando quase o seu tempo integral em treinar a trocação o que sobra eles botam wrestling e preparação física e eles no MMA o que eu percebo hoje é que eles veem a luta de chão quase que eu tenho que saber o necessário para sobreviver é isso aí mais ou menos e é curioso você falar isso que semana passada eu fiz uma palestra aqui para os meus alunos volta e meia eu faço uma palestra para eles ali para tentar ir colocando a carreira deles no rumo e eu falei o seguinte o nível do MMA mundial hoje o nível de chão do MMA mundial é paupérrimo é terrível é horrível mesmo horrível é um ou outro cara que se destaca e quem tem um chão mais ou menos arrebenta com todo mundo o chão o nível de chão do MMA está horrível e eu sei que eu estou falando que aqui nessas viagens que eu faço sempre treino com todo mundo que está lá eu sou fominha então vou chamando todo mundo para treinar e eu recebo muita visita aqui de vários caras de nome que estão no UFC arrebentando no UFC recebo aqui na academia e treino com todos eles e eu sei o que eu estou falando são erros não é o fato ah porra tá mas tá você tem quase 30 anos de luta de chão não é isso é você perceber não é os erros que eles cometem ou se você se dá melhor ou não do que eles no treino não é essa questão é a questão de você perceber erros básicos que um faixa amarela no caso da luta livre é um faixa azul no caso do jiu-jitsu porque a luta livre você não pula amarela e laranja mas um faixa amarela de luta livre ou um faixa azul de jiu-jitsu não poderia cometer e a gente vê estrelas do UFC cometendo esses erros que se fosse um aluno ter o faixa azul ou faixa amarela você fala pera pera volta não faz assim faz assim tá errado então eu vejo um movimento de involução do grappling aplicado ao MMA porque é fácil defender a queda seria isso porque o cara não consegue mais botar o cara pra baixo é porque todo mundo tá treinando todo mundo quer ficar trocando porrada é o que vende então como é que você vai garantir que você troque porrada treinar muito wrestling pra não ser derrubado então todo mundo fica meio que nivelado no wrestling fica trocando muita porrada quando já vão pra luta agarrada já tão cansada fica aquele negócio um deitado em cima do outro o juiz vai levanta de novo então é um chão só pra sobreviver é um grappling de sobrevivência pra voltar pra cima exato é um grappling de sobrevivência porque o mercado pede isso tanto é que você dificilmente você vai ver grandes nomes do grappling entrando pro MMA e se dando bem é difícil porque é uma coisa à parte completamente diferente é um jogo completamente diferente e a gente vê aí a galera muitos caras que são muito bons de grappling que sofrem bastante no MMA e o cara vai ser punido no matchmaking se ele começar a agarrar muito eles daqui a pouco não chamam mais e você não tem muita capacidade de desenvolver ali também porque hoje como o business pede isso se você der uma parada ali pra garantir uma posição o juiz já tá no teu ouvido se mexe se mexe se mexe se mexe então e a galera não desenvolve o chão então você deu um espacinho o cara vai meter o pé no teu peito vai te empurrar e vai levantar de novo ele não vai te chamar pra fazer aquele jogo de chão então se você imagina você entrar faixa branca sem saber nada na academia você vai pra tua primeira aula de jiu-jitsu ou de luta livre toda hora que você for rolar o cara meter o pé no teu peito te empurrar pra trás e levantar você não vai desenvolver então como a galera treina hoje muito MMA 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 na academia o que acontece é isso esparra em derrubei pé no peito levanta bota as costas na grade faz o walk levanta desenvolve-se gasta-se muito pouco tempo de fato desenvolvendo a luta de chão entendi o agora você sente a vontade de falar parece que o bochecha vai entrar no MMA você sente a vontade de ver o que você acha que vai acontecer com a carreira dele você acha que ele vai se dar bem ou não cara eu acho difícil eu acho bem difícil na verdade embora o bochecha seja um competidor de altíssimo nível dentro do jiu-jitsu ali no MMA é uma coisa completamente diferente você consegue anular um cara que é muito bom de chão a regra não te propicia eu vou te dizer que se fosse sei lá se ele fosse lutar o antigo pride onde ele teria 10 minutos para desenvolver a luta de chão onde o o juiz deixasse acontecer os 10 minutos ele porra com certeza ele arrebentaria assim como vários grandes grapplers arrebentaram só que hoje num round de 5 minutos onde todo mundo está muito bom de wrestling e se o cara cai por baixo ele te abraça e fica ali e o juiz com 20 segundos botando de pé de novo ele vai ter que dedicar um bom tempo desenvolvendo a trocação dele desenvolvendo mais o wrestling eu sei lá eu tenho uma opinião sobre o jiu-jitsu hoje que eu acho assim nós não temos nenhum contato físico de soco chute então o cara vamos dizer o cara passa 25 anos 30 anos sem tomar um soco na cara nem um chute na perna aí ele vai lá para um evento que é soco e chute o tempo inteiro ele é um cara virgem de receber porrada eu acho isso uma tremenda de um problema para esse cara não sei se ele vai aguentar isso aí não tem aquele atleta que corta vê o sangue e se amarela o cara tomar um soco na cara pode amarelar também entendeu o jiu-jitsu uma coisa era o jiu-jitsu de 20 anos atrás que era levado numa pegada de arte marcial e ele se tornou um jiu-jitsu esportivo então é diferente a abordagem do treino em si outro problema que eu vejo quando os grandes medalhões do jiu-jitsu migram para o MMA é que por eles já virem cheios de expectativas e com muita mídia todo mundo quer ser o pai da criança todo mundo quer pegar o cara e quer ensinar alguma coisa de trocação alguma coisa de wrestling isso causa uma confusão mental monstruosa monstruosa começo do ano quem esteve aqui na academia foi o Rodolfo Rodolfo Vieira Rodolfo a gente treinava junto durante anos enquanto ele era faixa azul e tudo e aí ele esteve aqui e foi isso que eu falei para ele a gente treinou e depois do treino a gente saiu para almoçar eu falei para ele cara toma muito cuidado você tem um chão de excelência o teu jogo tem que ser o seguinte é uma duas mãos entrou nas pernas derrubou e Brasil é isso aí não caia na tentação de querer mudar o seu jogo para se tornar um strike que não vai acontecer e outra não caia na tentação no papo desses professores de trocação que vão querer fazer vídeo segurando uma nota para você com 16 combinações diferentes muito bom todo o cara que quiser falar eu quero te ensinar a trocação então tá meu filho então me ensina a dar o jab o direto mais rápido do mundo é isso que eu preciso só só isso muito bom muito bom então a gente vê essa questão de todo mundo acabar querendo pegar um pouquinho de cada um desses garotos para prejuízo dos próprios meninos agora falando do Rodolfo a cabeça dele você acha que tá para o que você falou ou ele tá mais cedendo para o lado do pessoal vamos treinar strike um pouquinho eu acho que agora ele até me falou que nas primeiras lutas dele no UFC ele se sentiu muito perdido porque justamente nessa se você tem um jogo a tua vida inteira e você abandona aquilo para pegar uma outra coisa que você não domina você vai se sentir perdido a gente viu inclusive nas primeiras lutas dele ali foram lutas que não foram tão difíceis ele passou uma dificuldade agora você já viu o amadurecimento dele que na última luta ele já foi bem objetivo para o que tinha que fazer aquilo ali e mostrou realmente que ele encontrou o jogo dele o jogo dele aquilo ali eu acho que tá bem focado eu acho que que tá bem consciente o Rodolfo é um garoto muito inteligente né cara ele é diferenciado realmente e ele é porra dele ele é porra dele é cara ele é meu irmão o Rodolfo ele é aquele moleque que ele é aguerrido demais sempre foi eu conheci ele com 15 16 anos e já era um moleque nunca na hora de treino não respeitava ninguém vinha pra dentro mesmo não queria nem saber ele tem uma postura de campeão mesmo eu acho que ele vai torço pra ele pra que ele porra se dê muito bem na carreira dele porque ele é um garoto que merece demais e acho que ele vai ser bem sucedido sim duas perguntas primeiro pra ele falar um pouco quem é fã como eu da turma da luta livre da história da luta livre e da técnica falar um pouco desses da técnica como é que é a característica do Angênio do Hugo desses grandes nomes pra ele escolher os que ele gosta mais e falar um pouco como eles são tecnicamente porque eu vi um seminário do Hugo em Brasília pela internet e falei o cara sabe é uma enciclopédia as vezes as pessoas associam só o negócio da briga da praia mas os caras sabem muito então como é que você você conviveu com essa turma toda você sabe explicar pra gente e a outra coisa é você como é que foi a tua ida pra Europa como é que foi um pouco da tua história lá fora isso aí então em relação ao pessoal da luta livre a luta livre pra ser bem sincero a grande maioria que eu tive contato isso é até doído de falar porque é a minha modalidade mas a grande maioria muito limitada tecnicamente pessoal muito brabo muito sempre luta difícil porque vagabundo não se entrega guerreiro mesmo aqueles caras porra né que dá cabeçada que tiver que dar que te joga pra fora da área de luta te joga pra cima da mesa do juiz e não se entrega tem que quebrar o braço tem que quebrar o pé mas tecnicamente muito limitado ficaram muito naquele jogo ali de Baiana com Kimura Baiana com chave de pé e guilhotina acabou né poucos se propuseram a tentar botar a bunda no chão pra fazer uma uma guarda de gancho pra fazer uma meia guarda pra né mas desse nome que você falou o mestre Hugo sabe muito sabe muito é é um cara que tem sobretudo pra quem tem um biotipo parecido com o dele né ele tem umas pegadas o Hugo eu sempre achei muito legal as variações de pegada que ele faz pra um ataque de Kimura 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 é Kimura mas a Kimura do Hugo ele faz uns ajustes na pegada ali que são são muito muito interessantes né não é à toa que ele fez na minha opinião um dos melhores lutadores de luta livre até hoje que foi o Cacareco né e um outro nome que foi que não teve tanta notoriedade mas que é um cara extremamente técnico que sabe muito a luta livre é o Bigu o Bigu foi aluno do Hugo também um cara sabe muito a luta livre é mestre Eugênio é um cara extremamente técnico extremamente técnico ao meu ver foi o que deu origem à linhagem mais técnica da luta livre né fez o cromado fez o pequeno pequeno cromado pequeno você sabe conheceu bem né eu treinei com cromado a minha vida inteira o pequeno eu treinei pelo menos uns oito anos diariamente com ele sofri muito na mão dele é um cara muito bom muito bom mesmo tem um jogo o jogo do pequeno é um jogo muito específico pra ele um cara que é muito forte explosivo e de membros curtos né mas extremamente eficaz é um cara a minha guilhotina eu desenvolvi tomando milhares de guilhotina do pequeno porque ele também é sem vergonha ele não ensina nada pra ninguém ele não ensina parece que tem uma coisa que ele faz diferente mas você sabe o que é não precisa falar não não eu tive que é eu tive que o pequeno eu tive que aprender a guilhotina dele tomando então eu tomava e aí botava a mão aqui pra ver como é que tava a pegada dele como é que ficava o antebraço pá batia aí tomava de novo pá 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 porque eu pedia pra ele ensinar ele falava calma bicho calma nunca me ensinou nada pequeno sem vergonha mas é um cara extremamente técnico muito bom lutador e muito bom professor não gosta de ensinar ninguém mas é bom professor mestre cromado é meu irmão fenomenal um cara que também não não levou muito crédito não leva muito crédito mas é um cara que me passou muita coisa e muita coisa do meu jogo hoje do que eu passo adiante eu aprendi com ele é o mestre Daniel Didani é um cara ao meu ver é um dos maiores estudiosos de chão dentro da luta livre né ele é um cara ele é o cara que ele vai você vai vir com a dúvida pra ele o mestre não tô conseguindo fazer isso aqui no dia seguinte ele vai vir ó tava pensando nessa posição esse dedo em vez de ser aqui pega ele aqui troca a pegada faz assim porque a mecânica do corpo é eu aprendi com o mestre Didani a entender a mecânica de cada posição então e aí eu consegui começar a desenvolver minhas próprias posições porque eu uma vez que você entende a mecânica você aí o teu leque abre completamente então eu vou dizer que as pessoas na minha na minha formação enquanto atleta enquanto professor as pessoas mais importantes pra mim foram mestre cromado e mestre Daniel Didani sem sombra de dúvida e leitão o mestre leitão ele é um cara fenomenal né cara é um cara fora de série não é normal aquilo não ele é um cientista é um cientista mas você acha que ele é completamente utilizado na luta livre ou ele fica um pouco subutilizado eu acho que no Brasil sei lá no mundo das artes marciais eu acho que aquele cara é subutilizado ele é muito agora tá velhinho mas ele é muito fora do comum aquilo ali você não acha ele é ele é aquele cara que depois que ele morreu o pessoal vai falar puta cara devia ter bebido mais da fonte o mestre leitão é um é um almanac é uma enciclopédia é um cara que tem resposta pra qualquer pergunta que você faça de qualquer posição de qualquer situação ele vai ter a resposta pra você vai te mostrar provavelmente de uma forma que dói inclusive e é duro né você interagiu com ele você chegou a rolar com ele assim sabe que eu nunca tive a oportunidade de rolar com o mestre leitão nunca tive nunca tive ele tá velhinho ele é demais ele gosta das posições que a gente chama de maldade cotovelo ali e não sei o que ele gosta ele gosta de posição pra gritar é com ele mesmo é agora Loto deixa eu te falar uma coisa o meu mestre de jiu-jitsu o Juliano Ninja ele foi aluno de luta livre do Marcelo Brigadeiro e a gente herdou bastante essa guilhotina aqui cara galera aqui aprendeu a fazer guilhotina aquela mãozinha no queixo pô uns negócios que não tinha o Ninja nós não treinávamos isso até que ele começou a ter essa experiência evoluiu muito aqui a galera com as chaves de perna calcanhar mas o Ninja o Ninja é um dos caras que eu vi fazer melhor a junção do jogo de jiu-jitsu com a luta livre o Ninja é um cara extremamente habilidoso pro jogo de chão extremamente habilidoso é um cara que consegue fazer uma leitura muito inteligente enquanto ele tá ali rolando contigo ele consegue antever os teus movimentos e conseguiu ele conseguiu sintetizar de uma forma muito eficiente o jogo de luta livre com o jogo de jiu-jitsu que ele já tinha a gente vê muito conflito gente conflitando por ter hábito de fazer algumas posições de uma certa forma e aí aprendem de outro jeito e veem que dá pra fazer de uma outra forma e dá meio que uma pane o Ninja não ele fez ali uma bateu tudo no liquidificador ali e conseguiu fazer um jogo muito eficiente é um dos caras mais talentosos pra parte de chão que eu já vi a guilhotina hoje é muito usada pelo que a gente vê nos vídeos ainda dá pra dizer que tem ainda tem por exemplo se a gente pegar a guilhotina do Marcelo Garcia o Renzo Geis fez umas adaptações dá pra dizer que isso aí foi nesse sentido da aproximação com a luta livre a guilhotina já chegou lá ou ainda falta tem mais coisa pra aproximar por causa da guilhotina então a guilhotina tem as particularidades e a luta livre a gente a primeira pessoa que eu vi fazer a guilhotina como ela é hoje com essa pegada que ela é hoje foi o Pequeno não é à toa que ele ficou conhecido como o rei da guilhotina todo mundo fazia a guilhotina e inclusive eu aprendi no começo a guilhotina com uma pegada de 10 dedos e o Pequeno foi o primeiro a fazer uma pegada no pulso ali eu tô agora desenvolvendo uma outra guilhotina meio que eu já desenvolvi aqui uma outra guilhotina que inclusive eu mostrei pro Rodolfo quando ele esteve aqui e o Rodolfo ficou meu irmão que isso caraca que guilhotina é essa cara que maluco o Rodolfo pirou na guilhotina é uma guilhotina nova aí meu irmão segundo o próprio Rodolfo e o Zulu aqui também que o Zulu é um cara que tá aqui em Balneário agora me ajudando a liderar a equipe aqui 14 vezes campeão brasileiro luta olímpica também oriundo o Zulu ele já foi criado ali no mix jiu-jitsu luta livre que ele treinava todo mundo junto ali e ele diz que essa guilhotina aí é assassina ele fala que a guilhotina é assassina ali e ela é de que momento da luta em que lugar ela é quando a guilhotina normal quando você tá com o braço por dentro sim quando a guilhotina normal falha e você fica preso ali por baixo com a cabeça do cara presa é uma variação de pegada que meu irmão vou te falar saiu uma vez eu dando eu fazendo um treino na Sérvia e eu variei a pegada e meu irmão meu braço tava morto já o cara não ia bater naquela guilhotina mas nem por nada nesse mundo o cara é muito forte eu variei a pegada ele bateu automaticamente falei opa e aí depois depois do treino eu chamei chamei um outro rapaz lá testei bateu automaticamente aí ninguém foi bater automaticamente e meu irmão até agora encaixou pegou é se mexe mesmo o Lodo ele tem ele tem umas guilhotinas que tem uns ângulos que você fala pô aqui ainda não pega e pega já entendeu sabe o que você aquele negócio clássico o cara tá com a cabeça inteira embaixo do braço assim esquece isso tem vários lugares às vezes o cara com a cabeça aqui cara no pé peito ele tá pegando o gogó entendeu uma coisa muito louca eu acho que o jogo é ângulo e pegada ângulo e pegada essas duas coisas a guilhotina você tem abordagens diferentes você pode usar a guilhotina como um estrangulamento pra sufocar você pode usar a guilhotina como um movimento de constrição que aí o cara tá respirando mas ele vai vai cortar o fluxo sanguíneo embora ele esteja respirando ele apaga você pode usar você pode e conforme você muda a pegada o ângulo e o ajuste você vai passando de uma pra outra ali e acaba que te abre um leque ali de variações N variações de guilhotina né cara lança o curso online que eu vou comprar tá não esquece sou louca sou grappler de youtube eu tenho uma aula de percussão tô fazendo aula de percussão agora rapaz terapia não mas dá pra ir um pouquinho daqui a pouco tá bom mas música música é o Daniel de Dani você também ah não porra o Daniel de Dani toca pra caceta mestre Daniel de Dani arrebenta mano então você interagiu com ele com os alunos dele na Europa aqueles alemães lá trabalha aquele cara aquele como é que é o nome do alemão André Schmitt pô não é sensacional não é uma coisa interessantíssima aquele cara né o André e eu a gente se matava sempre que se encontrava era eu e ele a gente se arrebentava pô que ele era mais graduado ele era mais forte mais pesado que eu mas tecnicamente eu era melhor então a gente se arrebentava sempre se arrebentou eu e André a vida inteira e é um cara muito bacana é um cara muito bacana muito bacana obrigado qual foi o maior talento que você já viu lutando grappling pô esse cara é um fenômeno rapaz eu acho ou algum sei lá eu acho que eu vou te falar se eu tiver que nomear um pequeno pequeno que loucura ele tá onde hoje cara o pequeno tá largado pela vida sei lá onde é que ele tá esse maluco mas é um cara que eu lembro naquela época que ele o cacareco esse pessoal todo foi pra brasileiro top team enfim lembro naquela época os melhores do mundo estavam na top team o Minotauro o 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 uma infinidade de grandes nomes ali né e uma vez o pequeno falou assim vamos lá na brasileira o top team não treina eu falei vamos rapaz o que eu vi o pequeno fazer com a galera aí que neguinho rende homenagem e diz que é o né e que realmente são muito bons mesmo e merecem todos os créditos mas o que eu vi o pequeno fazer com essa galera aí eu vou te falar mesmo parecia iniciante na mão do baixinho que loucura né Carlos quer ver um outro cara quer ver um outro cara fenomenal de chão mas fenomenal mas de kimono mas que ninguém sabe quer dizer sabe mas não faz ideia de quão bom ele é Flávio Canto Flávio Canto Flávio Canto eu vi rolar com um cara multicampeão mundial de jiu-jitsu e botar o cara pra bater 5 ou 6 vezes não rola que loucura hein depois tu fala o nome assim ó eu vou falar mas o cara que tem uma trajetória olímpica o pessoal fala muito isso o treino do atleta olímpico é outro nível é surreal é surreal é outro nível eu vi o Camilo eu vi o Camilo num treino com dá uma olhada dá uma olhada no Demi Maia Demi Maia tem no Youtube cara os dois lutando porra cara cara duro cara duro dá pra ver que não tem nenhuma inocência na luta dele não o Flávio Canto ele se especializou ele dentro do judô ele procurou Neu Azar o professor dele gostava e depois ele foi pro jiu-jitsu competiu no jiu-jitsu e no Japão aquele pessoal de Kosen judô que é Neu Azar ele ia atrás isso aí o cara tem um eu vi um vídeo que o Tranquilini meu amigo judoca aí também campeão pan-americano passava deles estudando com o pessoal do Neu Azar lá do do Cozen e o Flávio Canto ali em cima tipo colado ali o cara ele vive pra isso é um dos melhores armiló que eu já vi na minha vida do Flávio Canto dá uma olhada dá uma olhada no Demi Maia Demi Maia com o Thiago Camilo tem no Youtube cara é um pouco antigo já eu falei porra o cara é duro meu porque o Demi Maia é brincadeira acho que é grossíssimo né cara como atleta e como pessoa não sei se tava 100% pra valer e tal mas esses caras também não fazem gracinha vamos lutar eu acho que nunca é meia boca você pode começar devagar mas aí vai escalando a coisa não tem jeito aquele famoso treininho solto ele começa solto daqui a pouco é braço solto perna solta se der mole pescoço solto porque a coisa vai escalando não tem jeito você consegue e o bacana é o seguinte você consegue fazer um treino muito pegado muito duro sem se machucar e sem machucar o companheiro dá pra fazer isso é que é o bom do grappling né é isso dá pra fazer hoje é o que eu faço eu treino com esses casca grossas todos aí que vem aqui na academia que eu encontro nas viagens do UFC e tudo a gente se mata se arrebenta mas cara ninguém se machuca é mal barato é muito legal é você curtir você curte mesmo a parada agora o Lodo antes perguntou da tua experiência na Europa é pra não ser tão genérico mas não ser tão genérico assim eu sei porque o Ninja falava muito lá de Liverpool que os caras são bem sangue nos olhos fala um pouquinho disso aí dessa passagem foi uma equipe de MMA na Inglaterra não é isso? é era uma equipe de Muay Thai que botou um cara no UFC botou um cara no UFC e o cara não sabia nada de chão que era o Terry Etting e ele acabou que ele acabou perdendo duas lutas seguidas no UFC na parte de chão e precisavam desesperadamente de um treinador de chão pra equipe e como o Terry e o Mark Scanlon que era o era o cara que tinha um nívelzinho melhor de chão lá eles iam pro Brasil pro Rio pra treinar lá desde 2001 e eles iam pra RFT faziam o treino do Mestre de manhã e à noite desde faixa azul à noite eu puxava o treino pro Mestre e eles faziam o meu treino à noite e aí gostavam do meu estilo de ensinar e tudo e me fizeram a proposta pra eu ir eu tinha acabado de descobrir da minha lesão tinha acabado de ficar travado e fiz um mês na cama com a coluna ferrada tinha acabado de descobrir que eu não poderia lutar mais que eu ia ter que aposentar aí eu falei meu irmão tu não tem nada a perder mesmo vou me lançar pra lá pra dar aula fazer um dinheiro e foi onde eu me descobri treinador foi onde eu passei de professor pra treinador que é diferente o professor ele é o simples ensinador de técnica o treinador não o treinador você tem que ajustar essa técnica tem que se comprometer de fato com a evolução do seu aluno e ali eu aprendi muito eu aprendi pra caceta foi uma puta de uma faculdade pra mim fui eleito três anos seguidos o melhor treinador da Europa por um site muito famoso da Carcade Warriors conseguimos resultados fenomenais conseguir botar a luta livre na Inglaterra virou febre febre na Inglaterra todos os principais nomes que você pode imaginar de luta agarrada da Inglaterra de MMA da Inglaterra os caras iam me contratar pra fazer seminário iam lá na Cal vão treinar comigo quanto tempo durou quanto tempo durou isso? foi de que ano a que ano? quatro anos lá botamos eu fui em 2007 colocamos cinco atletas no UFC cheguei a ter uma equipe profissional lá com os atletas todos eles estavam entre os top 10 da Europa nos seus pesos a gente dominou completamente o cenário completamente foi uma parada muito foi um crescimento vertiginoso muito bacana e foi onde me projetou como treinador então eu voltei já com com o nome que me abriu portas e sobretudo com a bagagem com a experiência de ter capitaneado uma equipe grande de ter levado eles para competir grandes competições de grappling grandes competições de MMA então foi a minha maturação como treinador foi lá que eu me descobri treinador de verdade que show né parabéns nessa linha aí Brigadeiro você então estava numa equipe de ponta de Muay Thai né isso então a pergunta inusitada o que você vê assim o strike brasileiro está precisando melhorar está faltando alguma coisa você acha que você deve ter pego também muita experiência nisso aí né cara é a Inglaterra em si porque eles tem uma trocação muito diferente eles tem logicamente a base deles de todos vem do boxe inglês né e eles conseguiram juntar isso não ao Muay Thai eles conseguiram juntar a um a um jogo evoluído de de trocação mais oriundo ali daquela escola holandesa que combina muito bem perna com mão né fazem uma combinação então assim a leitura de jogo dos caras em pé é tão tão anos de luz na nossa frente né assim como a gente está muito à frente deles na questão de grappling eles estão muito na nossa frente na questão de trocação mas o problema é o seguinte eles estão fechando esse gap do grappling muito mais rapidamente do que a gente está fechando do striking porque eles eles importaram uma mão de obra muito qualificada a gente tem grandes nomes brasileiros hoje na Europa dando aula de chão na Inglaterra mesmo tem muito casca grossa né além de mim tinha o o Braulio o Lúcio Lagarto tem uma galera muito casca grossa o Roger o Roger pois é tem uma galera muito casca grossa então eles estão fechando esse gap muito rapidamente e a gente está com um jogo de trocação ainda muito arcaico a gente não tem essa a gente não tem essa importação de de grandes treinadores de trocação com a com o insight europeu então a gente fica nesse jogo aqui meio abrasileirado né que não que seja ruim e logicamente aí volta e meia a gente vai ver fenômenos como Edson Barbosa surgindo só que de forma geral é é um jogo é como você colocar um faixa azul pra rolar com faixa preta caixa grossa é você pegar um strike nosso aqui e botar com o strike deles lá a leitura de jogo é diferente a movimentação é diferente eu aprendi umas coisas lá que eu nunca tinha visto na minha vida movimentação de zigue-zague eu nunca tinha visto um strike a fazer zigue-zague e lá é algo que é básico qualquer mulher que tem um ano de treino de trocação o moleque já faz um zigue-zague perfeito entendeu o tio aqui ficou muito esse negócio desculpa o tio o tio hoje voltou a morar na Inglaterra por questões financeiras a gente conseguiu umas coisas muito interessantes pra ele lá em matéria de patrocínios e ele tem o Colin lá que o Colin é um puta de um treinador de trocação um dos melhores treinadores de trocação que eu já vi na minha vida mas o tio ele não sabia absolutamente nada de chão veio pro Brasil de eu morar aqui fez da primeira luta profissional de MMA até a terceira luta no UFC aqui comigo essa última luta dele eu assisti o estilo dele em pé é muito bonito além de eficiente bonito e eficiente e ele saiu bem no chão ele se safava bem no chão contra o cara que o cara não era não era eu acho que o tio a parte de chão dele deu uma enferrujada eu acho também enferrujado pra ser sincero assim eu vejo alguns erros técnicos ele cometendo que ele antes não cometia o que é natural é natural porque lá ele em matéria de chão lá ele é o topo da pirâmide então se você não tem muita gente batida dura o tempo todo você acaba dando uma enferrujadinha em algumas coisas perdendo o timing em algumas coisas mas na parte de trocação ele é diferenciadíssimo um cara diferenciadíssimo é dele é uma leitura própria que ele faz do jogo o tio ele tem uma noção de distância que é milimétrica às vezes você tá fazendo sparring quando ele fala meu irmão a cara dele tá ali eu vou pegar o nariz dele e aí a sua mão o cara encosta na pontinha do nariz dele ele ri pra você e te dá um direto na boca que tu cai sentado então é uma fazendo analogia pra nossa área é aquele cara que entrega o braço tu vai no armiloque cheio de fome acha que vai levar estica na hora que tá esticando tu acha que vai estalar ele vira o dedão pra cima gira e cai montado te pegando no Ezequiel é mais ou menos assim é bonito de ver ele lutar meu Deus eu fiquei pô foi uma pena cara ele não ter ganho daquele cara porque é o cara muito duro muito duro é muito duro ele estourou ele vai fazer uma cirurgia ele estourou o joelho no segundo round aquele pisão frontal com o cara o cara deu um pisão eu vi eu vi é e aí estourou o joelho dele tanto é que no corner ele falou do segundo round estourei meu joelho fudei meu joelho e dali pra frente ele parou de chutar parou de movimentar tanto e deixou e o cara acabou não sendo contundente mas acabou pontuando muito você vê essas coisas que ninguém acaba sabendo isso é interessante porque ele lutou bem cara achei que ele lutou bem mas o tio o tio ele tem essa postura que é de muita hombridade você não vai ver ele dando desculpa pra derrota nenhuma entendeu ele brasileiro gosta dessa porra é porque o pai morreu porque a mãe estava doente o cachorro deu diarreia ele teve febre três semanas antes porra lá atrás o dente dele quebrou sempre o brasileiro sempre tem essa porra a maioria do brasileiro o tio não tem isso não perdi porque perdi não interessa se eu machucar o joelho foi mérito dele vamos pra próxima é uma visão madura compete desde muito cedo né cara não essa leitura do striking dele bate exatamente com o que eu penso os caras aprenderam com a gente a gente não aprendeu né mas agora voltando um pouco pro grappling tá luta livre então fica duas curiosidades que a gente tem uma escola tão rica tão poderosa com tanto que sofreu tanto pra chegar onde chegou e ela não tem tanto espaço no MMA acho que um pouco você já respondeu o porquê disso mas deve ter mais e mas principalmente a gente precisava ver mais no ADCC eu acho que o pessoal da luta livre se tivesse foco pro ADCC ia ter muito resultado pro Brasil então eu queria que você comentasse se faltar mais alguma explicação do 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 UFC do MMA e por que não a ADCC a gente não poderia ver mais luta livre mais resultado pelo nível da luta livre eu acho eu creio que sim acontece eu acho que hoje em dia já não é mais possível isso a luta livre tá em vias de extinção na verdade é essa eu sou um um remanescente eu acho daqui a uns 20 anos eu vou tá valendo dinheiro do caceta porque ninguém vai falar pô aquele dinossauro ali é um dos últimos um dos últimos pilares da luta livre aquele maluco ali então eu vou meu irmão eu vou cada vez tô agregando minha mulher tá investindo aqui que cada vez tá cada ano que passa o pessoal vai parando da luta livre aí e vai agregando mais valor pra mim é mas a luta livre na época que a gente tinha um exército com capacidade de fazer frente no ADCC a gente foi inteligentemente logicamente eu entendo hoje como uma manobra comercial inteligentíssima a gente foi boicotado durante muito tempo porque quem o ADCC no início ele era por convite né e quem selecionava os currículos era o Tetel o Tetel do Jiu Jitsu lógico tanto é que durante os primeiros anos as primeiras edições do ADCC você não via nenhum da luta livre sendo convidado ainda que nos eventos de submissão aqui no Brasil eu e alguns outros nomes a gente se destacasse e ganhasse de grandes nomes do Jiu Jitsu a gente jamais era convidado eu por exemplo eu fui convidado teve uma vez que teve uma seletiva que aí a gente reclamou tanto 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 a gente dava entrevista pra Tatame pra Portado a gente xingava tanto e o Denis Martins que hoje trabalha pro UFC ele era repórter ele é correspondente do ADCC Combat que era o site oficial de Abu Dhabi do ADCC e a gente ele cobria os eventos de luta livre e todo mundo sempre que ele vinha pra me entrevistar depois que eu ganhava alguma coisa eu falava meu irmão eu nunca sou convidado pra essa porra e aí o que que tá faltando e todo mundo da luta livre começou a reverberar isso aí eles decidiram fazer uma seletiva com análise de currículo e aí foram acho que oito categorias 66 não foram 2 mil e poucos currículos enviados pra selecionarem 40 currículos e eu lembro que me selecionaram só que me selecionaram assim eu tava com 82 quilos 82 me ligaram na véspera a galera toda selecionada não sei quem caiu me ligaram na véspera pra eu lutar acima de 99 eu com 82 e aí lá na hora apesar de abrir aí conseguiram me encaixar pra 99 quilos porque aí remanejaram botaram um cara um cara não bateu o peso aí foi pra lá então quer dizer a gente sempre foi assim quando o ADCC se tornou mais democrático e aí instaurou não é seletiva e se tu ganhou a seletiva acabou tu vai não tem jeito quando ele se tornou mais democrático a luta livre já não tinha mais praticantes pra isso porque a galera muito ferrada de grana todo mundo foi obrigado a migrar pro MMA aquele pessoal da velha guarda que era mais que teria mais condições de chegar tipo eu pequeno chocolate Luciano Azevedo mestre cromado todo mundo já tinha aposentado ou pelo menos não treinando mais em ritmo de competição treinando os outros treinando grappling exatamente e o foco do pessoal da luta livre dos pouquíssimos que restavam já estava totalmente voltado pro MMA porque tinha que fazer dinheiro ninguém tinha a possibilidade de ficar treinando pra de repente lutar uma seletiva de Abu Dhabi que caso ganhasse não ia ganhar nem um real então não é a realidade do pessoal da luta livre então eu costumo dizer que a democratização do ADCC chegou muito tarde pra luta livre é o que eu vejo né mas é isso aí é que o Lodo ele tá mais no romantismo mas eu concordo com com o brigadeiro eu acho que o cenário esfriou totalmente né não vou usar outra palavra aqui também o pessoal não jogava pedra em mim mas isso aí não tem assim eu não falo isso com com caráter de criticismo nada disso porque se de repente se fosse eu no lugar do Tetel eu teria feito a mesma coisa faria pouca meu pirão primeiro calma aí a gente tá né o Tetel assim como eu a gente foi criado num auge da rivalidade porque que um evento que foi que dava notoriedade era o único evento de luta agarrada que daria notoriedade mundial a uma pessoa eu ia colocar os meus arquirrivais pra ter qualquer tipo de protagonismo porra nenhuma jamais ia fazer isso vamos brigar mas vamos brigar aqui dentro de casa que quem sair se você se tu me ganhar eu saio ganhando porque tu vai estar representando a mesma bandeira que eu carrego é completamente é completamente entendível e provavelmente quer dizer provavelmente eu acho que qualquer um da luta livre que tivesse lugar até você ia ver a DCC hoje só cara da luta livre é natural a oportunidade chegou pra um lado e é natural que o outro não tivesse não fosse chamado pra dividir o bolo é normal isso aí não é crítica é a coisa como ela é é parecido se ele me der olha só uma chance é muito parecido o que aconteceu com o futebol de salão o pessoal do futebol de salão criou um esporte a que foi criada a luta livre que era uma luta de submissão sem pano e de repente eles foram brigar com a FIFA não deu a FIFA criou o futsal virou o futsal e perdeu perderam totalmente o rumo o caminho é exatamente a luta livre virou a submissão grappling submissão grappling é luta livre outro nome é isso desde o seu nascimento a luta livre ela sempre teve um caráter de coadjuvante do jiu-jitsu ao longo da história da luta de chão isso aí é uma coisa que não adianta por mais romântico que você seja da luta livre você negar isso é uma idiotice a gente sempre a gente sempre teve a sombra do jiu-jitsu a gente teve lógico alguns representantes que tiveram lampejos que conseguiram se destacar né mas a gente sempre pra cada um praticante de luta livre deveria ter já naquele tempo mil de jiu-jitsu então é natural até por uma questão matemática que você tivesse um destaque muito maior pro jiu-jitsu e isso é e logicamente isso e a permanência desse quadro e até inclusive o agravamento dessa questão pro fato de eu dizer hoje que a gente tá caminhando pra extinção da luta livre esportiva se deve muito a falha de gestão dos nossos generais no passado sem nenhum demérito sem nenhum demérito pra que o mestre Biogênio o mestre Hugo foram os caras que carregavam a bandeira mas naquele momento eles não tiveram a visão comercial da coisa tanto é que se o mestre Eugênio ou o mestre Hugo com a representatividade que eles têm dentro da luta livre a qualidade técnica deles a quantidade de casca grossa que eles montaram a história que eles fizeram na modalidade se eles tivessem feito exatamente a mesma coisa dentro do jiu-jitsu estavam os dois morando em mansão cheio de carrão e milionários a verdade é essa eles teriam aí hoje um patamar de um jacaré da aliança de um Fábio Gurgel de um de um Renzo Grace só que a visão deles não foi comercial eles ficaram presos ali a competitividade até que a gente tinha que ser os mais casca grossa do bairro ali da região e enquanto o pessoal do jiu-jitsu falou assim é mesmo então fiquem aí brigando no bairro de vocês que a gente vai ganhar o mundo e tiveram uma visão comercial o jiu-jitsu foi a primeira arte marcial ao meu ver talvez depois do karatê então quer dizer não foi a primeira depois do karatê eu acho que foi mas de luta agarrada foi a primeira modalidade que teve uma visão comercial de business de transformar aquilo que eles tinham em business e a luta livre até hoje não tem porque sequer a gente tem uma uniformidade da vestimenta a gente hoje em Manaus o pessoal ainda treina de calça de kimono outro lugar o cara treina só de short tem lugar que a hash guard é obrigatória tem lugar que não tem lugar que o cara usa a faixa tem lugar que não então ainda hoje não há a uniformidade que seria necessária para o desenvolvimento comercial da modalidade Lodo vamos deixar o mestre seguir o dia dele que senão ele nunca vai virar percussionista sensacional espero que não tenha espero que não tenha escada rolante lá onde você vai meu irmão hoje em dia Lodo se eu for tentar bater em alguém é capaz de eu tropeçar meu joelho falcial cair de boca no chão ainda passar uma vergonha da porra hoje não dá mais não fala baixo porque o pessoal do PT pode ouvir mas aí eu grito e corro fazer o que ele está enganando ele pega o cara na guilhotina rapidinho apesar do ADCC não ter sido democrático lá nos seus primórdios o canal é está aí representante da luta livre num canal que se chama jiu-jitsu parabéns quem diria que isso ia acontecer um dia você é o cara sensacional você é professor mestre do meu mestre então estamos em casa da minha parte gosto sempre muito obrigado Sandro pelo convite é um prazer se deixar eu fico aqui horas tenho que contar uma outra hora deixa eu contar agora onde acabar mas dá valor tu falou do Renato né ele fez o ADCC ele participou até Renato é a caixa grossa e o irmão dele é a caixa grossa pra caceta também sim o Marcos não teve tanta projeção mas é a caixa grossa sabe onde é que pela primeira vez na minha vida sabe onde é que eu estourei a orelha aqui numa dessas furadinhas também fui pra Brasília aí o o Marcão pô faz um seminário aqui na minha academia eu falei faço fui fui pra noitada um dia antes no Rio fui virado não é assim não não é assim não vai lá o seminário aí porra o seminário aí aquela barrigona dele o porra meu irmão aquele braço torto de batoré né o seminário vai fazer passe porra aí fui só que porra seminário vou chegar lá vou mostrar as posições pô valeu galera um abraço beleza cheguei lá aí fui pra noitada no Rio um dia antes virei cheguei em casa tomei um banho peguei o avião no aeroporto e fui não fui de ônibus essa vez fui de avião cheguei lá rapaz o Marcão me pegou vamos lá vamos lá pra academia aí a academia dele já era não sei qual o setor mas já era no segundo andar de um complexo comercial cheguei ali gente tava o Pacato o Igor Pacato o Carlos Prater né você conheceu o Aile conheceu o Aile um careca magrinho conheci meu aluno tava essa galera só casca grossa tava todo mundo aí fiz o seminário pá 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 meu irmão já morto né virado cheio de cachaça na ideia já não tava mais competindo rapaz acabou o seminário Marcão oi quem é que quer fazer uma rola com o brigadeiro aí encosta ali quem quiser fazer uma rola com ele irmão deve ter sei lá 40 pessoas encostaram 35 o treino deles é uma loucura e eu pensando aqui né Ludo pô pelo amor de Deus você ali vai pra lá vai pra lá só pensando desiste aí rapaz desiste aí o Marcão olhou assim porra muita gente aí o crente queria falar assim não vai rolar né então vai ser 3 minutos só cada um caramba você tem que passar por aquele exército aqui não é exército cara é me botou no meio eu fiz 3 minutos com cada um no final depois de uma hora e meia de rola eu pernoitado ferrado fora de forma fui com o Renato Marcos e no final com o irmão dele aí aquela mamãizada ali eu já morto me deu um triângulo mesmo e eu bufando arranquei falei vou arrancar vou sair na galega mesmo vai ser na técnica não arranquei já senti a orelha inchar caramba então essa orelha aqui ela foi feita aí em Brasília com a raça candanga quando você vier eu vou lá pra você me dar uns apertos lá no chão porque eu não sei nada vai ser um prazer sempre sempre que eu posso mostrar alguma coisinha um pouquinho do que eu sei do que eu aprendi com os outros é sempre um prazer pra mim os caras me deram uma faixa amarela eu falei pô nem treino esse troço não não é pra você se incentivar eu falei pô vocês estão brincando faixa amarela já de luta ali o Marcão o Marcão tá aí ainda tá nativo ainda não tenho visto há muitos anos ela aprontou umas coisas que eu fiquei um pouco distanciado normal mas ele é todo coração ele faz as coisas na doida nota 10 o Brigadeiro o Lodo ele treinou muito com o Clítio Pereira ele ia treinar com o Clítio Pereira eu fui sparring dele eu fui sparring dele de striking de 79 a 85 eu era muito amigo do Flávio Molina Flávio Molina eu falei Flávio Flávio porra a gente tava no Mundial quando teve a briga em Teresópolis famosa a gente tava lutando no Mundial no Equador então é você que tem que me ensinar é você que tem que passar posição não eu te passar posição não posição não posição não chute eu posso chutar eu sei chutar eu sei mas puxão cara quem me dera o dia que você vier pelo amor de Deus pô avisa aí que eu lógico vai ser um prazer eu quero ir eu quero ir em breve pra Brasília inclusive sem resolver essa situação da pandemia eu tenho que ir eu tenho que ir a Brasília eu tenho que ir a Manaus vamos ver você aí obrigado maravilha parabéns 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 pela democracia por chamar a luta livre isso é muito bom muito bom pro Jiu Jitsu esse contato aí vamos em frente obrigado grande abraço grande abraço vem com Deus aí prazer grande prazer tchau e aí Abertura